A próxima apresentação vem de uma excelente jornalista que creio que nós todos paulistas conhecemos mais do que as pessoas de outros estados, por mais nacional que seja o jornal Folha de São Paulo. A jornalista Cláudia Colucci é um exemplo de excelente jornalismo que sempre se caracteriza por objetividade, imparcialidade e alto nível de impacto. É uma excelente profissional, com preparo no Brasil e no exterior, uma grande experiência, longa experiência na área de saúde. Já esteve na Antártica o ano passado, ela nunca pensou que fosse de repente sair da Antártica gelada e cair nesse caldeirão de Covid. E ela aceitou apresentar para nós um aspecto extremamente importante relacionado às lacunas na assistência aos sequelados. Queria te agradecer muito, Cláudia, por estar aqui presente e ter assistido a essa sessão e agora poder apresentar. Nós acreditamos, eu sei que você concorda com isso, é fundamental esse diálogo entre médicos, jornalistas, com a sociedade civil, para a gente fazer avançar a pauta da saúde. Muito obrigado, Cláudia, a palavra é tua. Obrigada, Dr. Rubens, é um prazer estar com vocês. Aprendi muito nessas horas, acho que é um tema urgente, assim, no imposto Covid, e o que a gente percebe hoje é que estamos ainda num furacão tão gigantesco que tem pouca gente pensando sobre isso e traçando políticas públicas, que é o que a gente vai precisar, né? A gente vê já os serviços privados um pouco mais organizados, então os grandes hospitais de São Paulo, o paciente internado com Covid, ele já começa na própria internação uma, um serviço ali de reabilitação, que é seguido depois, né, no, no, quando tem a alta, o Einstein, por exemplo, o Círio, a Reddor, já contam com programas aí de telereabilitação, para aqueles casos moderados e os casos graves com reabilitação presencial. A gente vê, por exemplo, os serviços de home care também já oferecendo esse trabalho de, de, de reabilitação em casa, só que, para variar, no serviço público ainda está, está muito desorganizado, é, atenção primária do SUS vai ter que ser, é, formada, capacitada para receber esses pacientes, eu tenho falado com muitos médicos de família que já começam a receber esses pacientes, é, sequelados, e, e, por enquanto, a gente não tem nada estruturado, o Ministério da Saúde ainda não tem um protocolo definido de contratar esses pacientes, e eles estão chegando cada vez em maior número, é, e as pessoas tentam fazer o que podem, então, por exemplo, já tem alguns grupos de sociedade civil, eu, eu entrevistei recentemente uma dentista de Presidente Prudente, que ela mesma foi vítima da Covid, ficou 20 dias internada, saiu, saiu do hospital sem conseguir andar, é, e ela tem, tem, o primeiro, o primeiro mês de reabilitação dela custou 10 mil reais, para ver o impacto disso, né, financeiro, para as famílias, e ela tem recursos para isso, e aí ela ficou tão comovida com a situação de quem não tem como pagar 10 mil reais em um mês de reabilitação, que ela criou, e tem um serviço aí pelo país de, de, de pessoas voluntárias ajudando, mas é claro que é pontual, é residual, é, o que a gente vai precisar mesmo é ter política pública, é, e só acontece, voltando à questão da atenção primária, hoje a gente vê totalmente desestruturada a rede, é, é, a gente, a, eu conversei com uma agente de saúde da família de Macaé, que teve Covid em abril do ano passado, então, há um ano, e ela não consegue ainda fazer seguimento, ela, ela, ela saiu do hospital, é, é, com, 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 com recomendação de seguimento, e ela, ela não consegue ainda marcar os exames do, do pós-Covid, e que tá com, e tá com ainda com cansaço, um ano depois, essa pessoa ainda tá, tá com cansaço, tá, tá deprimida, tem vários, assim, vários do que a gente viu aqui, essa apresentação, é, é, toda dos palestrantes anteriores, é, 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 eu, eu, eu consigo reconhecer nesse período pacientes que eu entrevistei e que estão vivendo isso tudo sem assistência, né, a rede privada ainda você consegue, tem o mesmo problema, eu acho, ainda, de uma falta de um protocolo, é, então, assim, cada serviço hoje atende de uma forma, é, e é um problema, né, porque a gente sabe, os serviços de excelência, a gente sabe que tá fazendo o melhor, que tá fazendo, é, aí, com base nas melhores evidências científicas, tal, mas, até mesmo a rede privada, a gente sabe que isso não é, não é igual. Então, o que, o que acho que seria mandatório é que tanto o Ministério da Saúde, é, quanto a ANS, é, ouvissem isso tudo e pensassem em política, porque, é, a ANS, por exemplo, a gente vê os planos de saúde ainda limitando consulta de terapia, de psiquiatria, de reabilitação, e a gente não sabe quanto tempo vai precisar, não sabe, assim, dez sessões de fisioterapia, esse paciente pós-Covid vai estar, vai estar bem para voltar às atividades. Então, assim, todos esses órgãos reguladores, é, eu acho que vão ter que, passou já da hora da gente ter políticas para isso, seja na rede suplementar, seja na rede pública de saúde, é, é mandatório, né, olhar para essa multidão de pessoas que, que hoje vivem essas, essas sequelas e que estão perdidas aí na rede, tanto na rede pública, quanto na rede privada. Isso a gente está falando ainda do, do sequelado grave, passou por uma internação, por uma intubação, mas a gente viu aqui nas falas todas que, que nem sempre precisa ter tido uma Covid grave para ter sequelas, né, então, muita gente com sequela, é, é, e aí, essas pessoas, então, são totalmente ignoradas, né, muitas vezes, é o que o Fábio comentou, né, do, 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 do caso do gênero dele, ah, é problema psicológico, não é problema psicológico, você tem que investigar o que está acontecendo com aquela pessoa. É, então, assim, a desassistência hoje é total, é, é, voltando, né, a rede, a rede privada ainda tem ali um amparo melhor, mas a rede pública, salvo raras exceções dos serviços de excelência, as faculdades que têm, várias faculdades brasileiras, públicas, federais, estaduais, estão com serviços de reabilitação, até para estudar, né, todas essas sequelas e tal, mas ainda pouco, volto a dizer, a gente vai precisar de uma política pública para atender esses pacientes e ter protocolos muito bem definidos, né, e a gente teve um exemplo aqui de cada área que existem, né, essa última apresentação da importância dos exercícios, isso é fundamental, isso já deveria já estar sendo aplicado, os médicos de família, atenção primária, já deveria estar sendo capacitada, né, para tudo que a gente já tem de evidência que funciona, para estar replicando esse conhecimento e estar ajudando essas pessoas. Então, eu acho que é isso, sabe, é fundamental que isso tudo que foi discutido aqui seja replicado, eu quero escrever também sobre isso, porque é urgente que a gente tenha políticas públicas voltadas para esses pacientes. Muito obrigado, Cláudia. Para quem não conhecia a jornalista Cláudia Colucci, fica claro que ela, além de escrever bem, ela fala muito bem. Você também serve para o jornalismo no rádio, né, na televisão, eu conheci você de jornal. Nós, né, Fábio, que conhecemos a Cláudia há muitos anos, há muitos governos, aprendemos todos a respeitar. Temos muitos amigos comuns que morrem de medo dela, mas não é o nosso caso, né, Fábio? A Cláudia sabe a quem eu me refiro. Bom, Cláudia, muito obrigado. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que seria talvez a gente avançar um pouco mais, e até ter uma ação propositiva nesse sentido. Eu passo a palavra agora ao coordenador Carlos Alberto Barros Franco. Por favor, Alberto. Eu acho que eu queria parabenizar aí a todos pela apresentação, que foram todas fantásticas, e acho que o desafio de recuperação do doente pós-Covid vai além da recuperação muscular, porque esse doente tem exatamente recuperação da parte neuropsiquiátrica, que é importantíssima, e essa neuropsiquiatria hoje em dia provavelmente será comentada com o último apresentador, depois da nossa reunião, mostra que existem lesões orgânicas que podem ser metidas, e por isso foi a importância que a academia deu a organizar esse evento para iniciar esse tipo de trabalho. Então, é lógico que o governo precisa criar políticas para atender esses doentes, né? E isso não é uma tarefa fácil, porque essa política nunca existiu. Quer dizer, não é o doente pós-Covid que vai ter essa dificuldade. O indivíduo que tinha fratura, o indivíduo que tinha acidente vascular cerebral, o indivíduo que tinha uma pós-acidentada, ele já não tinha estrutura para ter uma reabilitação adequada, muito menos uma reabilitação dessa magnitude que vai precisar desse pós-Covid. Então, de qualquer forma, é importante que alguma coisa inicie, seja iniciada, né? para que esses doentes não só possam ser assistidos como clientes pela rede pública, como que eles possam voltar o mais cedo possível a produzir benefícios para o país, porque isso vai criar um segundo problema econômico, quando ele sair da fase Covid, e os doentes vão estar incapacitados de produzir. Inclusive, os doentes que produzem fisicamente, trabalham nas lavouras, trabalham dirigindo caminhões, trabalham dirigindo carros de bombeiro, trabalham dirigindo ambulâncias, muitos deles não vão ser capazes de desenvolver isso. E os que têm a séria... Não, só se for no fone. Então, a gente vai ter a atenção, vezes, em dito, emissoras do fundo, vai ter perdas importantes de memória, de cognição, de capacidade de reação, também vão ter que ser retreinados. Então, isso é um desafio realmente muito grande, e que eu acho que nós devemos começar a chamar atenção agora, para que se tenta, para a gente fazer alguma coisa, mesmo que não seja o perfeito, mas que se faça alguma coisa para receber um milhão e meio de pacientes que precisarão de ser atendidos parte da rede pública e parte da rede privada Muito obrigado eu acho que uma coisa que a Criar Nacional de Medicina pode se orgulhar é que desde o ano passado exatamente um ano a gente está não apenas repetindo o que acontece mas de certa maneira liderando a discussão de problemas que estão aparecendo ou que vão aparecer foi assim em várias áreas, foi assim quando nós inclusive começamos a discussão dos coquetéis que estão cada vez mais realidade agora no Covid, ainda tem um meio ficção científica, mas a Pfizer acabou de lançar hoje a notícia que tem um comprimido que vai ser um coquetel anti-Covid e as outras companhias e essa também é uma área que a gente precisa, eu acho continuar sinalizando e tentar eventualmente até estimular agências financiadoras nossos contatos do Ministério de Ciência e Tecnologia Acadêmico Marcelo Morales FAPERG, FAPESP da necessidade de induzir pesquisas operacionais que possam agregar conhecimento desenvolver conhecimento e aplicar nesses pacientes, acho que a chamada que a Cláudia deu nesse sentido foi muito boa Bom, nós temos às 18 horas a sessão da Academia Nacional de Medicina aliás, só para dizer nós tivemos nessa sessão da tarde representantes do Brasil, da Europa e da África assistindo e agora depois das 18 horas nós vamos ter o doutor Flávio Kapsinski que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas está agora na McMaster no Canadá junto também com ele às 18 horas como eu já comuniquei, o presidente da Associação Médica Brasileira vai estar entre nós discutindo outro assunto extremamente importante que é o que a Associação Médica Brasileira está liderando e amanhã vai ter atividade forte nisso relacionado a maior critérios de transparência para obtenção de leitos de UTI uma vez que com essa enorme fila para UTI é normal que cada um vá falando com o seu parente, com o seu conhecido e de repente tem informações que inclusive dinheiro está sendo usado para facilitar vagas em diferentes tipos de hospital então isso é é um outro problema emergente é um outro problema e o o César, presidente da Associação Médica Brasileira vai estar entre nós isso começa às 18 horas são 17h45 nós temos também oportunidade de fazer algumas perguntas até às 18 horas aqueles que preferirem ter um health break health break para quem sempre lembra é a maneira mais agora civilizada de dizer ir ao banheiro então quem precisar de um health break fique à vontade de voltar mas quem quiser usar esse tempo também para fazer perguntas por favor levante a mão biológica ou eletrônica acadêmico eu acho que essa foi uma sessão extraordinária eu também aprendi bastante e eu acho que tem pontos muito importantes que nós precisamos desenvolver eu gostei demais da fala da Cláudia nós temos um contato bom há muitos anos e eu respeito demais a Cláudia acho uma bruta jornalista ela aborda os temas com muita força e esse assunto que ela tocou hoje nós estamos preocupados já há algum tempo eu diria que curto tempo mas nós estamos preocupados o que nós observamos lá no instituto nós temos um tanto de leitos que nós usamos para a Covid mas só que esses leitos que foram conveniados para a Secretaria da Saúde para nós internarmos Covid eles sempre estão sendo ultrapassados e por que eles estão sendo ultrapassados? porque o doente Sara do Covid resolve o seu problema emergencial sai da UTI mas ele fica no hospital porque ele não consegue voltar para casa ele precisa de reabilitação ele precisa de um tempo para conseguir retornar e mesmo depois que ele consegue ter alta do hospital ele ainda precisa de bastante reabilitação eu acho que nós temos que fortemente pensar em modelos que eu passei a chamar de unidade pós-Covid aonde nós deveríamos fazer atendimento ambulatorial aonde nós devíamos ter hospital dia e aonde nós devíamos ter algumas áreas para internação para aqueles pacientes que não têm condição e nós precisaríamos nessa condição de várias equipes integradas porque nós vimos hoje que o problema é oftalmológico é otorrinolaringológico é pneumológico é cardiovascular quer dizer não dá para uma pessoa cuidar desse doente e nós precisamos ter protocolos bem definidos e provavelmente visitas desses profissionais assim em prazos definidos então eu estou convencido que o nosso próximo desafio são unidades pós-Covid e uma das coisas que nós podemos fazer é treinar pessoas à distância então se nós acertamos modelos pós-Covid aonde nós temos, por exemplo a necessidade de atender 200 pacientes nós podemos replicar isso em outras capitais em outras regiões do país, etc mas mediante modelos bem definidos com protocolos bem definidos de assistência baseado no comportamento e no perfil dos pacientes eu acho que o que a Cláudia tocou hoje é uma coisa fundamental a gente está preocupado com isso e eu acho que nós temos que avançar nessa história muito obrigado se tem algum outro comentário Zé Galvão, por favor Cláudia, você também está tendo a oportunidade de conhecer vários acadêmicos talvez você não conhecesse de perto Galvão é o médico dos médicos vamos lá, Galvão está sem som, Galvão muito obrigado senhor presidente eu realmente gosto de atender os médicos e seus familiares é uma honra muito grande para mim eu queria que nós entendêssemos que nós estamos conversando talvez o assunto mais grave da história médica desse país e não é realmente tão simples quando nós fazemos trabalhos científicos comparando outras viroses por exemplo com esta virose o resultado final sempre será desfavorável ao Covid porque em termos emocionais psiquiátricos o que seja a Covid é uma condição única ela é mais ameaçadora ela coloca o indivíduo em risco de morte ele vê por todas as emissoras de televisão tudo o que está acontecendo com as pessoas que ele idealiza e daí ele se sente muito mais vulnerável ele não tem condições sequer de viver em comunidade ele está isolado completamente isolado a ponto de dentro da sua própria casa não poder comunicar-se com outros ele não consegue a vacinação isso é um estresse muito grande terrível para aquele que está na expectativa de se proteger é lógico que estamos avançando mas lentamente não é? então é uma doença que coloca em risco o coletivo e o indivíduo e isso é uma coisa absurdamente ameaçadora consequentemente a resposta aos tratamentos terapêuticos que seja serão mais difíceis por um grande componente emocional não me surpreendeu Fabrício a sua apresentação belíssima mas chamou atenção e confirmou mais ou menos o que eu pensava você teve uma recuperação é lógico que como bem colocado pela Cláudia nós teríamos que montar estruturas talvez unidades como falou o Jatene de pós-Covid mas o que eu vi na apresentação do Fabrício é que quando se recupera um cardiopata um pneumopata em todos os atas você recupera menos do que nós recuperamos o Covid o que mostra que o Covid ainda está inteiro o indivíduo está inteiro quem não está inteiro é a mente dele é o medo dele é a angústia dele e além disso ele é culpado pela morte de outros quer dizer nós estamos vivendo uma coisa que nós nunca vivemos e que nós só vamos infelizmente aprender no final do filme como tudo na vida é lógico que o filme tem que ser muito bem feito para os resultados no final serem razoáveis pelo menos é nisso que nós podemos melhorar e muito e a academia tem tentado fazer isso com muita propriedade curiosamente quando o Jatene falou aí vamos fazer unidades eu tinha feito aqui ambulatório traço manifestações pós-Covid multidisciplinar fazendo a Santa Casa que está tão parada e tal e que um doente pós-Covid Santa Casa do Rio para nós seria um indivíduo bom porque ele não tem o Covid vírus para ser transmitido mas tem todas as consequências disso para ser tratada e nós temos indivíduos lá em quantidade para poder acolhê-los eu penso com muito carinho nisso e vou pensar mais ainda que é sem sombra de dúvida a união de equipe de saúde mas que atenda ao pobre o rico se vira que atenda ao pobre isso é fundamental eu não conheço um rico que não tem uma assistência adequada quando ele deseja se ele não deseja ele é um doente mais psiquiátrico do que nós imaginávamos tudo bem mas se não é assim na maioria das vezes quem não tem acesso está perdido é a pessoa carente e é essa pessoa que nós temos que buscar atender é isso que a academia está buscando transferir a tantos que no Brasil inteiro tem assistido essas sessões muito obrigado senhor presidente muito obrigado Fabrício você pediu a palavra muito boa tua apresentação fique à vontade eu queria aqui fazer a divulgação de alguma coisa que hoje talvez por conta das eleições municipais do final do ano passado acabou não sendo muito divulgado mas existe uma unidade de pós-covid muito bem montada e que eu tive a felicidade de pagar para ajudar na execução na cidade de Criciúma uma unidade completamente pública multiprofissional e que tem atendido a população carente da cidade eminentemente muito muito bem montada capitaneada por um jovem médico doutor Luiz Carlos Fontana que tem feito um excelente trabalho e acho que isso merece hoje uma divulgação e que sirva de que um exemplo é muito tímido ainda uma cidade do Brasil em torno de 5 mil e tantos municípios do Brasil que foram assolados por essa doença e se tem alguma coisa que a pandemia fez foi escancarar as desigualdades sociais que a gente tem no nosso país e lá pelo menos no que diz respeito ao tratamento das sequelas pós-covid essas desigualdades foram diminuídas com a criação da solidariedade eu acho que é algo que deveria ser bem divulgado e que sirva de exemplo para outros municípios do Rio de Janeiro do Brasil para criar a unidade disso não é caro montar uma unidade desse tipo e o sucesso que eles estão tendo é muito muito importante Muito obrigado você falou a respeito de equidade eu queria lembrar então justamente que a próxima semana nós vamos ter um simpósio grande sobre equidade na pandemia do covid pandemia e sindemia e está sendo organizado pelo acadêmico Paulo Buss inclusive vai ter o professor Hammond de Londres que é honorário da Academia Nacional de Medicina Autoridade Mundial e Equidade falando sobre covid e a causa das causas do covid vai ser uma sessão justamente para discutir esses aspectos sociais Fabrício muito bem lembrado alguém gostaria de fazer mais algum comentário acadêmico Maurício Yunis e acadêmico Sabra por favor Maurício senhor presidente caros comprados convidados tivemos hoje aqui uma tarde memorável que mostra a riqueza da academia e como é que eu queria parabenizar os coordenadores acadêmico Barros Franco acadêmico José Galvão Alves por tudo que nós assistimos pena que o tempo é escasso então as apresentações na verdade deixam muitas perguntas que a gente até sugira ao presidente que torne talvez um fórum permanente de covid enquanto durar todas essas questões eu pedi a palavra mais por um dever de ofício e até por curiosidade médica como ocupante da cadeira número 2 sucedendo ao acadêmico Sérgio Novis eu queria lembrar que o ex-presidente dessa casa Moreira da Fonseca que tomou posse na academia em 1919 logo após a gripe espanhola ele apresentou como memória para a academia o trabalho que era insuficiência suprarenal pós-gripe eu tentei recuperar esse estudo dele realmente não consegui mas eu não tenho visto muito esse aspecto sendo explorado atualmente mas eu tenho tido alguns pacientes e tenho visto alguns casos onde algumas manifestações elas se encaixariam muito bem sobre isso e olha que ele fez isso numa época onde as ferramentas eram muito mais escassas então talvez a gente possa imaginar também que esse nosso ex-presidente ex-acadêmico lá em 1919 tenha percebido um pouco que ele tinha de condição estrutural da época mas com observações clínicas que talvez a gente precise estudar um pouco da suprarenal e usar cometimentos da suprarenal no pós-covid muito obrigado muito obrigado acadêmico Sabrá por favor Alberto Sabrá senhor presidente uma breve palavra já que meus antecessores cobriram aquilo que era o meu pensamento maior em primeiro lugar chamar a atenção para sempre oportuna colocação sobre a sua batuta de um seminário como esse parabenizar o Barros Franco e o Galvão pela excelência da tarde que nós tivemos e dizer que realmente aqui hoje levantou-se um sério problema que não se pode cruzar os braços e eu sei que vossa excelência não vai permitir que isso aconteça essas unidades que o professor já tem mencionou e o professor Galvão também o fez são necessárias nós estamos diante de uma pandemia devastadora e a cabeça do iceberg está sendo vista agora o que vem depois é muito grande então eu parabenizo a todos os meus colegas e agradeço muito a oportunidade de ter participado dessa tarde muito obrigado muito obrigado nós vamos ter ainda outras informações e notícias difíceis relacionadas a covid nós vamos ter como eu falei o doutor Flávio Kapsinski que também é membro da Academia Brasileira de Ciências é um gaúcho daqueles parecido com o que nós temos aqui na academia vai falar sobre encefalite o presidente Jorge Alberto Costa e Silva que é um um grande especialista e não apenas em doenças psiquiátricas mas também relacionadas a covid também me ajudou bastante a organizar esse simpósio aliás foi ideia dele convidar o Flávio e eu nem sabia que o Flávio estava na McMaster mas o presidente Jorge Alberto Costa e Silva que me chamou atenção para isso e o Flávio já tinha oportunidade de conhecê-lo quando ele ingressou na Academia Brasileira de Ciências vocês vão vocês vão ter oportunidade de ouvi-lo ele vai falar sobre isso e a professora Carmita Abdo que também eu conheci através do acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva vai falar sobre um aspecto extremamente interessante também que é sexualidade em covid até brinco com elas os casais estão ficando mais tempo em casa mas está nascendo menos criança será que é por causa do covid ou não vai ver que é por causa da televisão bom então você e além do presidente da MB então nós vamos ter daqui a poucos minutos uma sessão da Academia Nacional de Medicina nós temos tempo para mais talvez um comentário ou uma pergunta antes de passar para a sessão se alguém quiser fazer uso dela da palavra eu estou com muita tela aqui na frente então se algum acadêmico não tiver sido por favor me avise não sei se o presidente Jorge Alberto Costa e Silva quer falar algumas palavras agora ou quer deixar para o final Jorge Alberto não o presidente Jorge Alberto a gente nunca sabe em que país ele está pelo background eu acho que ele está no Rio de Janeiro muito bom eu queria lembrar que as pessoas que não são acadêmicas e não são convidados que queiram fazer alguma palavra algum comentário por favor usem o chat para que a gente possa objetivar perguntas e comentários então eu vi algumas mãos levantadas essas pessoas por favor usem o chat e a gente vai tentar responder a essas perguntas e comentários bom então nada mais havendo eu acho que a gente pode passar para o programa então da sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina no dia de hoje eu queria abrir a sessão e na impossibilidade de comparecimento hoje do secretário-geral acadêmico Carlos Eduardo Brandão por uma questão de compromisso familiar eu passo a palavra ao acadêmico Maurício Magalhães que após nós aprovarmos a ata vai fazer as considerações da secretaria a ata foi passada e encaminhada para todos os acadêmicos se algum acadêmico quiser fazer algum reparo ou comentário ou correção por favor por favor se manifestem Maurício me ajudem se você encontrar alguma mão levantada mas eu acho que não há nenhuma então consideramos aprovada a ata e eu passo a palavra ao acadêmico por favor que a equipe técnica ficasse de olho se por acaso o presidente da Associação Médica Brasileira entrar na sala me avise por favor Maurício excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos presidentes Pedro Novellino o presidente Jorge Alberto Costa Silva todos os queridos confrados e confreiras e a todos os presentes muito boa noite eu estou substituindo como foi falado o secretário-geral que está em possibilidade de participar e eu vou fazer rapidamente o relatório da secretaria referente a essas duas semanas até porque semana passada foi feriado o próximo por favor próximo slide bom em relação às reuniões futuras nós teremos no dia 15 de abril saúde pública em termos de pandemia covid-19 que será coordenado por o acadêmico Paulo Guz com convidados internacionais assim muito muito rico no dia 22 nós teremos sobre recentes progressos em câncer colo retal e esse e neste simpósio nessa sessão nós teremos a nossa sessão de recente progresso onde nós teremos uma apresentação do professor David Hayer sobre a técnica do colo guard muito interessante que será comentada pelos acadêmicos do lanceomar machado Paulo Rolf e dentro também do programa de curso de extensão e cirurgia da academia que é coordenado pelo acadêmico José Jesus Camargo juntamente com o colégio brasileiro de cirurgião nós teremos no dia 29 de abril a cirurgia fora da caixa próximo por favor o nosso curso de emergências médicas continua um grande sucesso coordenado pelos acadêmicos José Galvão Alves e pelo acadêmico Maurício Unes nós temos mais de 8 mil inscritos um recorde absoluto em conjunto com a Dase Duque e com a Jaleco e no dia 11 de abril nós teremos dentro do curso duas aulas sobre emergências urológicas dos acadêmicos Francisco Sampaio e acadêmico Fernando Vaz essas aulas são sempre aos domingos a partir das 10h30 são inscrições gratuitas agora é importante e essas aulas depois permanecem no Youtube do Jaleco e podem ser assistidas futuramente próximo por favor esse é o nosso curso de extensão que também é um sucesso estão envolvidos em inúmeros serviços de todo o Brasil já falei pelo acadêmico José Jesus Camargo e nós vamos ter esse imposto sobre cirurgia fora da caixa que vão ser exatamente técnicas novas revolucionárias no tratamento da cirurgia próximo por favor eu queria reiterar o convite para que todos participem e divulguem os prêmios da Academia Nacional de Medicina de 2021 as inscrições serão até o dia 31 de maio através do site são todos artigos foram feitos algumas mudanças no regulamento está muito interessante vocês podem acessar através do site tem informação sobre as novas regras e os trabalhos todos eletrônicos encaminhados por e-mail para a Academia Nacional de Medicina próximo por favor a secretaria academia tem estado em muitos projetos em desenvolvimento foi recentemente já está no nosso site na primeira página convido todos a assistir um vídeo sobre um histórico das ações da Academia durante a pandemia do Covid-19 nós tivemos também essa semana um pronunciamento do nosso presidente Hugo de Belfort teve um grande impacto na mídia ligado dirigido ao secretário de saúde e prefeitos dos municípios brasileiros sobre o uso das terapias do Covid baseado na importância de elas serem aplicadas baseadas em realmente bases científicas foi muito rico esse pronunciamento na próxima semana será publicado a primeira edição dos anais da Academia Nacional de Medicina que é editado pelo Acadêmico José Galvão Alves juntamente com o Acadêmico Cláudio Dadeu o Acadêmico Arno Fonvistoff e será um número exclusivo sobre as ações da Academia Nacional de Medicina durante a pandemia do Covid-19 é uma edição muito rica que envolve todos os documentos da Academia publicados durante esse período vai ter um resumo de todas as sessões conjuntas nacionais e internacionais que foram feitas também todos os podcasts as publicações de todos os acadêmicos o impacto na imprensa sem dúvida é um registro histórico desse grande esforço da Academia em 2020 será publicado semana que vem e também graças ao esforço do nosso arquivo aqui eu queria agradecer a Paula a Roberta nós estamos lançando essa nova relação dos acadêmicos de 2021 que é uma publicação de circulação interna dos acadêmicos mas que agora numa versão eletrônica permite ela seja revisada periodicamente então ela vai ser disponibilizada a todos os acadêmicos e aqui está a última versão atualizada e ela sempre que necessária e eu peço reitero a todos os acadêmicos que mantenham seus dados atualizados porque a gente tem uma publicação bem atualizada próximo por favor outra atuação da nossa da secretaria foi nós objetivando uma vez que nós estamos tendo atendimento presencial foi criado um whatsapp da Academia Nacional de Medicina quer dizer através desse número é possível para o whatsapp contactar e ter informações rapidamente sobre qualquer dado da academia os secretários estão à disposição para dar essas informações uma ação também que está indo coordenada pela nossa acadêmica Patrícia Rouco o programa Jovens Líderes da Academia e que está dando um grande apoio ao programa Academia Nacional de Medicina Perto de Você recentemente foram publicados inúmeros artigos no nosso programa NM Perto de Você o acadêmico Mandarim de Lacerda Jorge de Resende Barcos Franco inclusive que fez o primeiro contraponto que é um vídeo muito interessante sobre como avaliar a produção de anticorpos circulantes e a imunidade do Covid pós-vacina também sobre do acadêmico Delta Madureza do Micronitiza do acadêmico Nardi sobre o aumento do consumo de álcool durante o período de confinamento do Covid o acadêmico Paulo Niemeyer sobre prevenção do acidente vascular cerebral João do Moura Brasil sobre a tinopatia diabética e também uma participação importante dos jovens líderes o acadêmico do jovem líder Luiz Henrique sobre desenvolvimento de vacinas com a tutoria da acadêmica Heliette Buspelar Bernardo Barros sobre varizes como evitar as varizes com o acadêmico Arna von Richthoff da Heloísa Nascimento sobre o Veite Moscas Volante cirurgia refrativa que está o ônibia básica com o acadêmico Luiz Belfort e o mais recente do jovem líder Ives Passos com o acadêmico Antônio Gidináx mostrando uma atividade muito grande desse programa Jovens Líderes próximo e dentro dessa mesma linha um outro programa que está indo muito bem é uma memória virtual dos acadêmicos onde também uma jovem líder a jovem líder Luiz Henrique tem entrevistado e tem tido fazendo entrevistas muito interessantes para os nossos acadêmicos é feita uma vinheta e depois esses depoimentos têm durado em média de 60, 90 minutos são muito ricos realmente encantadores nós já tivemos do acadêmico Sérgio Moris que está em final de edição do acadêmico Silvano Raia o presidente Jorge de Rezende desculpa Jorge Alberto Costa Silva do acadêmico Marcelo Bacis que acadêmico também Orlando Marques Vieira e vários outros já estão marcados quer dizer isso vai trazer uma bagagem histórica muito importante para a nossa academia próximo por favor nós temos lamentar o falecimento do nosso decano o acadêmico José Rodrigues Cura que foi durante 43 anos acadêmico dessa casa faleceu recentemente nós vamos ter uma sessão da saudade futuramente próximo também tivemos a perda nessa semana do acadêmico de São Paulo Fulvio Pilerge da sessão de medicina e que também durante 34 anos foi acadêmico dessa casa próximo por favor tivemos semana passada a produção científica dos acadêmicos tivemos o lançamento do livro do acadêmico José de Jesus Camargo que encanta todos nós com seus livros muito muito interessante tivemos uma sessão sobre isso próximo por favor e para finalizar presidente ontem eu recebi tive notícia do lançamento do livro Saúde no Brasil Provocações e Reflexões do nosso acadêmico ex-acadêmico José Estodemo Pinotti que foi por antes tão pouco tempo apenas 4 anos acadêmico dessa casa mas que é um grande líder para nós ginecologistas mastologistas é um grande exemplo e ele lançou esse livro e eu tomei a liberdade de pedir sua autorização e para encerrar eu gostaria de convidar a sua filha Mariane Pinotti que coordenou a edição desse livro que ela vai falar algumas palavras vai fazer formalmente a doação do livro à nossa biblioteca vai falar algumas palavras da forte relação do acadêmico José Pinotti com a nossa academia muito obrigado presidente muito obrigado com medo a doutora Mariane Pinotti eu peço que libere-se o microfone e fale suas palavras muito obrigado seja bem-vinda Mariane muito obrigada senhor presidente é uma enorme honra estar aqui falando um minuto eu vou ser muito breve sobre o livro do meu pai é uma grande emoção presidente Rubens de Ofó voltar a essa academia meu pai foi muito feliz nos poucos anos em que foi acadêmico aí se dedicou de forma importante a presenciar as reuniões e eu via uma grande alegria dele em participar da academia junto com todos os nobres acadêmicos que eu gostaria de cumprimentar no nome da acadêmica Patrícia Roco e do meu amigo professor doutor Fábio Jateni que está aí nos assistindo e contar em um breve espaço de tempo o significado desse livro o meu pai passou quase 40 anos escrevendo essas provocações e reflexões basicamente sobre o sistema de saúde brasileiro o sistema único ele iniciou as escritas desse livro quando foi secretário de saúde do estado de São Paulo em 1987 e foi coletando esses artigos e enfim quando foi deputado e depois secretário novamente sobre uma crítica bastante construtiva mas muito dura muitas vezes ao nosso sofrido sistema único de saúde então é uma coletânea importante eu acho que para as gerações futuras também a gente demorou quase 10 anos para publicar o livro ele deixou o livro pronto no último ano em que ele esteve doente em casa ele trabalhou incansavelmente em cima desse livro inclusive em madrugadas reescrevendo fazendo novos apontamentos e depois de 9 anos do falecimento dele o presidente Sarney fez um contato com o presidente do CONAS e aqui eu lembro que o criador e o fundador do CONAS foi o nosso querido professor Adib Jateni as histórias dos dois sempre se encontrando muito né Fábio e o CONAS se encantou com a possibilidade de publicar o livro trabalhou bastante em cima da diagramação então ficou bastante interessante o livro já foi postado para chegar aí na academia para vocês o livro físico mas ele está disponível para quem quiser ler e baixar em PDF ou ler como e-book no site do CONAS para que a gente possa ter um alcance da maioria das pessoas eu agradeço muito aqui essa possibilidade de falar com os senhores e com as senhoras e apresentar o livro que deve chegar para a biblioteca da academia em breve e agradeço muito em nome da minha mãe Sueli viúva do Dr. Pinotti do meu irmão André que é minha e dos cinco netos que ele deixou muito obrigada eu tive a oportunidade de assistir o finzinho da reunião fiquei muito feliz em ouvir todas as aulas de preocupação e desejo uma ótima continuidade de reunião para vocês agradeço muito a possibilidade obrigado muito obrigado essa academia sempre se honrou em ter o professor Pinotti o Academia Pinotti como parte dela e eu agradeço muito ter trazido novamente a memória de nós todos a figura de seu pai como paulista como todos os paulistas eu convivi com teu pai tinha uma amizade pessoal grande com ele grande admiração por ele e tenho certeza que muitos brasileiros também tem isso que agora é compartilhado novamente muito obrigado viu excelente eu quero passar a palavra então agora antes de continuar com a agenda científica eu queria eu mesmo uma vez que o acadêmico Brandano está aqui presente comunicar que de acordo com os estatutos da Academia Nacional de Medicina estão abertas duas vagas relacionadas ao falecimento dos acadêmicos José Rodrigues Cora no dia 3 de abril aos 93 anos que ocupava a cadeira de número 11 cujo patrono é o acadêmico Antônio Austregésio Rodrigues Lima e também está aberta a cadeira 53 ocupada até então pelo acadêmico Fulvio José Carlos Pilegi falecido dia 4 de abril aos 93 anos também e cujo patrono é o acadêmico Heitor Pereira Carrilho conforme a tradição o processo eleitoral será realizado de acordo com os estatutos e será iniciado oficialmente quando a academia voltar a se reunir de maneira presencial já foi comunicado e eu queria reforçar a importância que todos os acadêmicos por favor ajudem a divulgar os prêmios da Academia Nacional de Medicina circulando whatsapp e e-mail nas suas instituições encaminhando para conselhos de pós-graduação congregação e etc nós tivemos um número recorde de prêmios do ano passado de candidaturas a prêmios do ano passado e queremos manter e aumentar a quantidade e a qualidade desses trabalhos também já foi falado eu quero reforçar a presença do honorário estrangeiro Sir Michael Marmot que vai estar presente na nossa próxima reunião na quinta-feira discutindo implicações da Covid em questões de saúde pública Bom eu passo a palavra agora então ao nosso convidado que é o professor Flávio Kapsinski que é membro da Academia Brasileira de Ciências e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente está na Universidade McMaster no Canadá e vai falar sobre manifestações neuropsiquiátricas no Covid e a questão das encefalites Flávio muito obrigado por ter aceito e estar presente aqui entre nós a palavra é sua por favor obrigado presidente pelo gentil convite para participar dessa sessão e vamos iniciando então já a apresentação bom então muito obrigado presidente Rubens Belfort pelo convite também quero agradecer as discussões com meu colega Egídio Narte também acadêmico e com o professor Costa e Silva também acadêmico sobre os temas que eu vou apresentar hoje sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo junto a um dos nossos INCTs é o INCT Translacional e Medicina e de momento trabalho aqui na McMaster onde eu ajudei a fundar um centro de neurociências e agora estamos direcionando boa parte desse centro centro para o atendimento justamente das pessoas acometidas pelo Covid e que eventualmente sigam apresentando sintomas a questão do Covid neuropsiquiátrico é extremamente relevante sabemos que em torno de 30% dos casos terão manifestações mesmo após a negativação do PCR eles apresentarão ansiedade depressão problemas no sono estresse pós-traumático problemas cognitivos que chamam em inglês de brain fog que é um problema de concentração às vezes até impossibilitando de ler jornal para ser mais explícito dores de cabeça e fadiga importante também nós sabemos que a Covid não é como outras afecções infecciosas ela é diferente e como já foi mencionado hoje um estudo muito grande recém publicado com mais de 200 mil pessoas verificou-se que os diagnósticos de transtornos neurológicos psiquiátricos nos seis meses seguintes está em torno de 30% com 12% recebendo o seu primeiro diagnóstico de problema após esse tempo todo então a doença em algumas pessoas segue produzindo consequências e vai ser diagnosticada mais tardiamente importante salientar que o risco é maior mas não é limitado aos pacientes que tiveram a Covid severa como já podemos ver hemorragias intracranianas são mais frequentes no Covid do que em outras afecções do trato respiratório a possibilidade de AVC também é maior afecções de nervos raízes nervosas ou plexos também são maiores então há um acometimento definitivo do sistema nervoso mas também na junção mioneural chama atenção a questão da demência o número de casos onde pós-Covid os pacientes convertem para o diagnóstico de demência sem falar nas doenças psiquiátricas comuns como ansiedade e depressão que também estão significativamente aumentadas bom nós temos então problemas neuropsiquiátricos de curto e longo prazo anosmia problemas de ordem cognitiva brain fog ansiedade que não tinha antes e que se se apresenta pela primeira vez transtornos de pânico inclusive depressão quadros mais graves como psicose alucinações delírios convulsões e comportamento suicida repentino em pessoas que não tinham esse tipo de comportamento eles falam característicamente que a vida perdeu o sentido eles não sabem muito bem definir como mas eles têm muitas vezes uma urgência de que talvez fosse melhor terminar tudo né isso ainda está pouco entendido os sintomas neuropsiquiátricos se apresentam antes durante e depois que os sintomas respiratórios são resolvidos de maneira que eles não são relacionados à insuficiência respiratória existe um dano cerebral independente isso é muito importante de frisar mesmo em jovens adultos como nós bem sabemos em boa forma física particularmente acometidos pela variante B1 e pode durar meses depois que resolvidos os sintomas respiratórios o vírus como sabemos penetra via o receptor da enzima conversora da angiotensina 2 e afeta as células endoteliais produzindo a partir da disfunção dessas células inflamação trombos e danos no tecido neural existe também uma infecção uma inflamação sistêmica com decréscimo das monoaminas neurotransmissores e fatores de crescimento essenciais para manter o cérebro funcionando mas sobretudo cabe enfatizar a ativação da microglia que é essa célula usualmente representada em azul uma célula imune residente no tecido nervoso que uma vez ativada desencadeia uma cascata de ativação do astrócito e vejam que o astrócito é responsável pela barreira sangue-cérebro e é o nutridor do oligodendrócito que faz a bainha de mielina e o que é muito importante frisar é que uma vez iniciada essa cascata de ativação microglial e astroglial essas células adquirem uma outra morfologia ameboide e passam a secretar fatores inflamatórios e umas contaminam as outras eu aprendi isso com um neurocientista importante chamado Barbeito do Instituto Pasteur na cidade de Montevidéu e essa ativação dessas células imunes no cérebro ela é persistente e muitas vezes ela se espalha a partir de um insulto inicial mas como então que entraria o COVID dentro do cérebro basicamente o caminho canônico é a mucosa olfatória a placa cibreforme o trato olfatório o terminais do nervo vago terminais do nervo trigêmeo e através de monócitos que migram de dentro do compartimento vascular para o tecido levando consigo a possibilidade de ativar então a microglia e desencadear esse fenômeno que eu acabo de citar existem também órgãos que estão à volta dos ventrículos os órgãos circunventriculares eles lidam com a manutenção da pressão licuórica e eles são também uma outra via de entrada para o coronavírus no cérebro então eles podem como falamos cruzar a barreira sangue cerebral entrar e muitas vezes causar inclusive fagocitose neural particularmente no tronco cerebral e no sistema límbico áreas importantes em termos de psiquiatria agudamente nós temos a geosia náusea e vômitos que refletem provavelmente esse comprometimento dos órgãos circunventriculares a patologia crônica esse paciente com a síndrome protraída que nós começamos a ver cada vez mais não está ligado a esse sintoma agudo ele está ligado a isso que eu falei a microglia e a astroglia uma vez ativadas elas muitas vezes seguem ativadas e ativando outras células expandindo o processo ao invés de resolvê-lo na questão do tronco vem a explicação para essa disfunção autonômica que já foi citada nessa sessão pacientes que ruborizam do nada pacientes que tem hipotensão ortostática e outros tipos de problemas e sobretudo a ansiedade que nem sempre advém do trauma mas ela advém simplesmente de uma ativação a nível de tronco e de sistema nervoso autonômico dos mecanismos mais primitivos de defesa que nós temos explica porque que muitos pacientes que a gente acompanha apresentam ansiedade importante durante a infecção mas não apenas ansiedade taquicardia e às vezes uma insônia incontrolável durante todo o processo infeccioso e isso vem muito pela tempestade de citocinas como todos sabemos citocinas inflamatórias que são liberadas em grande quantidade e através dessas estruturas periventriculares elas penetram no sistema nervoso através de uma barreira sangue-cérebro que já está danificada produzindo ativação microglial e astroglial essa ativação produz por sua vez secreção de glutamato então é glutamato novo que não estava circulando no cérebro e que começa a porejar e na medida que temos isso ocorre uma coisa muito problemática que é a exocitotoxicidade glutamatérgica amplamente entre os neurônios produzindo então sintomas mais graves do tipo alucinação os pesadelos e possivelmente essa ideação suicida incontrolável que muitos pacientes apresentam esse é um resumo que muitos já citaram ele está muito bom bem didático mas é importante a gente salientar que no geral a neuropatologia pós-mortem desses pacientes mostra alterações em média leves em termos anatômicos o que aparece exuberantemente é neuroinflamação principalmente no tronco cerebral e isso então está bem relacionado com a sintomatologia que a gente acaba de descrever temos também a questão da inflamação e da coagulação que vai ocorrer em tecido nervoso a partir do dano nas células endoteliais dos neutrófilos macrófagos produção de trombina ativação do complemento e o início desses microtronos que vão ocluindo a diversos sistemas de vascularização cerebral produzindo microangiopatia muito bem que tipos de tratamentos nós poderíamos pensar uma vez que a gente tem toda essa situação os antagonistas das citoquinas como etanercepte infliximab antagonista do receptor NMDA e aí temos a ketamina que está até aprovada na Anvisa para uso em psiquiatria anti-inflamatórios como selecoxida e aspirina e no caminho da quinurenina a minociclina a ketamina tem sido uma opção muito importante nesses casos onde há essa ideação suicida e depressão incontrolável a ketamina tem essa propriedade de rapidamente reverter e salvar vidas então eu acho que para os colegas fazendo a reabilitação é muito importante ter em mente que nem sempre é do trauma que vem a depressão mas ela tem às vezes uma causa orgânica e assim precisa ser tratada essa é a neuropatologia comum essencialmente ativação microglial e astroglial que aparece corada em geral em zona perivascular como nós vinhamos dizendo então sai por uma barreira sangue-cérebro danificada sai de dentro do compartimento capilar e começa a ativar a microglia e depois as células astrogliais que ficam ativadas e secretórias amplificando essa reação inflamatória em nível cerebral importante dizer que não precisamos só do estudo pós-mortem para verificar todas essas alterações em sistema nervoso simplesmente pelo exame ocular do paciente visualizando a retina que é um órgão do nosso sistema nervoso nós verificamos esse tipo de alteração pela produção de trombos sangramentos micro hemorragias que estão documentadas trabalho inclusive de dentro aqui da nossa academia nós então diante dessa situação criamos critérios prever essa síndrome psiquiátrica pós-covid a gente precisa do exame positivo a gente precisa de que ocorram doenças psiquiátricas que não existiam ou então se existiam que elas sejam exacerbadas precisa essa relação temporal com o covid e o início dos sintomas e é claro os sintomas não podem adivir de outra causa nós precisamos então quando dermos essa atenção global às vítimas do covid dá especial atenção para ansiedade depressão estresse pós-traumático problemas do sono e problemas de ordem cognitiva que são os mais frequentes precisamos descartar no contexto do atendimento psiquiátrico que esses pacientes não tenham sido acometidos de encefalopatia ou hemorragia ou encefalopatia hemorrágica então que são também eventos menos comuns mas podem ocorrer nesses quadros querem salientar que nós fizemos agora durante esse meu tempo no Canadá nós analisamos toda a população da província de Ontário e verificamos que ter depressão e ansiedade é uma causa comum de perda da capacidade de trabalho as pessoas passam para o sistema de previdência o que no Brasil é o famoso encostado na previdência e se essas doenças psiquiátricas são graves depressão recorrente ou bipolar isso ainda é mais pronunciado e numa idade muito precoce 30 anos de idade vocês imaginem o dano que isso pode causar para o nosso sistema se isso não for adequadamente endereçado e particular professor faltam dois minutos restantes aí perfeito as doenças mentais são consideradas doenças crônicas dos adultos jovens mas com esse tipo de insulto nós podemos imaginar que não apenas pela doença mental que é fator de risco para a demência mas por esse tipo de acometimento muitos dos nossos pacientes vão transitar converter para quadros demenciais de forma então que a neuropatologia do covid além de precisar ser melhor decifrada ela pode inclusive nos ajudar a entender por que que certas doenças mentais como depressão bipolar elas vão cronificando e piorando na medida que não são tratadas nós chamamos esse conceito de neuroprogressão então a doença psiquiátrica grave não tratada progride e é provável como tenho discutido com o professor Costa e Silva que a etiologia seja de ordem inflamatória esses são os apoiadores do nosso trabalho e aqui eu encerro e agradeço o gentil convite para poder apresentar nessa sessão tão importante para a gente melhorar os nossos conhecimentos sobre o covid muito obrigado doutor Flávio pela excelente apresentação nós vamos ter algumas perguntas e comentários e o presidente Jorge Alberto Costa e Silva vai iniciar os comentários depois da sua palestra mas antes eu gostaria de passar a palavra para a professora doutora Carmita Abdo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para fazer a apresentação dela agradecendo muito a doutora Carmita por novamente estar aqui na academia e nos apresentar parte da sua experiência por favor Carmita muito obrigada pelo convite agradeço a vocês por essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto que também tem a ver com não só a repercussão do covid mas a repercussão na nossa vida como um todo agradeço demais eu vou compartilhar a minha tela muito obrigada a academia em especial a você professor Belfort vamos então aqui compartilhar vocês estão vendo a minha tela? sim eu vou só ampliar não estou não estou ampliando ampliou agora vamos aqui bom eu vou falar eu vou falar para vocês então a respeito da sexualidade e do covid e eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação antes de mais nada acho importante situar a definição de sexo e gênero sexo é homem ou mulher de acordo com os órgãos sexuais os hormônios e os cromossomos e cada vez mais nós temos ouvido falar sobre a palavra gênero como uma auto percepção de ser homem ou ser mulher conforme essa pessoa se apresenta socialmente por que que eu estou falando isso? porque existe uma associação bastante evidente entre sexo gênero e doenças que eu vou começar a comentar com vocês o sexo biológico através das influências genéticas e hormonais vão dar a essa pessoa um comportamento que é mais agressivo ou mais atencioso e que terá implicações logicamente na fisiopatologia nos quadros clínicos e também na resposta aos tratamentos enquanto que o gênero que advém muito mais de influências epigenéticas que vão modificar o comportamento vão nos levar a pensar a importância de comportamentos relacionados ao tabagismo ao estilo de vida ao estresse como a pessoa o percebe e aos seus hábitos nutricionais entre outros mas também como ela lida com a doença que a gente sabe que é muito diferente como o homem lida e como a mulher lida a mulher muito mais proativa do que o homem e a busca de ajuda nos cuidados de saúde vai fazer inclusive com que os próprios provedores dessa dessa saúde tenham respostas diferentes de acordo com o paciente se ele é homem se ele é mulher bom mas o que tem a ver isso com o sexo vamos lá entender que tem tudo a ver porque a mortalidade em homens em idade ativa é duas vezes maior do que entre mulheres e logicamente isso vai afetar o relacionamento dos heterossexuais em especial e as causas dessa morte mais precoce dos homens é estilo de vida eles são muito mais propensos a uma dieta não saudável ao consumo de álcool tabagismo drogas e menos atividade física e também comportamentos de risco inclusive sexo compulsivo muito mais presente em homens do que em mulheres e menos importância que o homem dá a dor até que ela chega no limite e aí ele vai buscar ajuda médica portanto menos prevenção bem para vocês terem uma ideia entre os americanos eu não tenho esses números do Brasil tão recentes as causas de morte conforme o sexo já que estamos falando de sexo são muito diferentes de acordo com o ser homem que vai ter 2.6% de morte por suicídio e por Alzheimer enquanto que as mulheres morrem muito mais por agressões por injúrias e a doença de Alzheimer também nelas é bastante mais presente vamos continuar alinhavando essa diferença entre o sexo falando do estresse chegando no ponto que é a sexualidade a mulher e o homem reagem diferentemente as mulheres tem um pico de cortisol alto e curto enquanto que os homens tem uma resposta mais prolongada apesar de menos intensa e é lógico que isso vai repercutir de forma diferente sobre o sistema imunológico sobre os órgãos o psiquismo e sobre a atividade sexual então eles vão ter padrões diferentes de reação às doenças então a resposta imunológica às adversidades como o COVID vai também ser uma resposta diferente quanto aos conflitos interpessoais e ao isolamento social o estresse impacta o sistema imunológico nos homens com uma reação com infecções agudas enquanto que as mulheres vão reagir com infecções crônicas e doenças autoimunes preferencialmente e qual é a aplicação prática de tudo isso que eu contei para vocês vieses em estudos pré-clínicos tem sido discutidos há mais de 20 anos mas nós temos feito um pouco progresso até agora nesse sentido porque nós precisamos estudar gênero e doença de forma separada a participação das mulheres em idade reprodutiva nos estudos clínicos é muito pífia porque se fala bom, essa mulher pode engravidar essa mulher pode de repente ter uma variação devido aos medicamentos que ela toma por conta de ser mulher engravida vai amamentar então elas são poupadas dos estudos clínicos mas claro que nós vamos ter depois produtos farmacêuticos que fazem menção ao resultado daquele estudo que foi conduzido com uma população de homens preferencialmente bom vamos chegando então na questão da imunidade a imunidade do covid que através de um estudo realizado com 248 profissionais de saúde não é a população que tinham recebido a vacina há pouco tempo e 99.5 deles receberam uma imunidade após a segunda dose mas que não foi igual as respostas variaram de acordo com o índice de massa corporal a idade e o sexo dos vacinados então para vocês terem uma ideia mulheres pessoas magras e jovens tiveram uma capacidade de resposta imunitária mais robusta em comparação com homens pessoas acima do peso e idosos continuando vamos pensar sobre agora o sexo propriamente dito que foi para isso que vocês me convidaram sexo seguro na pandemia bom começa a pandemia e aí a organização mundial de saúde vai sugerir para os solteiros masturbação ao invés de sexo a dois tendo lavado as mãos com água e sabão antes e depois e sexo virtual se for fazer a dois para todos proteger-se com máscara além do preservativo evitar o contato com a face com a região anal e com as secreções em geral porque as fezes poderiam ter vírus como o líquido vaginal e também o sêmen lavar as mãos de brinquedos sexuais com água e sabão por pelo menos 20 segundos antes de utilizar e também higienizar com álcool dispositivos como telas porque o sexo virtual poderia então ser utilizado essas telas de toque como telefones tablets e notebook imagine todo esse preparo quem é que manteve o interesse em atividade sexual logicamente a atividade sexual foi logo se perguntando vai ser transmitido o covid por essa atividade o vírus foi confirmado sua presença nas fezes apresenta no líquido vaginal e também no sêmen é algo controverso muito provavelmente tem mas se tem porque ele está ativo aí ele é transmissível ele passa doença então os estudos que nós temos são com um pequeno número de pessoas e ainda está indefinida essa resposta embora nas fezes já está bastante definido e não se sabe se o vírus aí é ativo se ele contamina ou não bem a atividade também na pandemia trouxe medidas restritivas pelo confinamento e logicamente a depressão com a depressão menor interesse sexual especialmente em mulheres ou o aumento pelo contrário do desejo sexual e aumentando a frequência já que eu estou em casa já que eu estou desocupado só que novos hábitos surgiram e foram começaram a dominar pouco a pouco conforme a pandemia foi se tornando mais e mais longa e o confinamento consequentemente mais e mais longo a masturbação e o consumo de pornografia cresceu de forma alarmante ao mesmo tempo em que violência interpessoal e sexual por confinamento desemprego sobrecarga de trabalho reestruturação dos papéis familiares tudo isso levou a uma mudança no relacionamento interpessoal e sexual o sexo seguro na pandemia começou a exigir uma avaliação especializada a masturbação e o uso de pornografia nós temos cada vez investigado mais esse é um quadro que vem se exacerbando a compulsão sexual porque estou ali tenho tempo tenho privacidade e tenho oportunidade de através da tela me ocupar e quem tem uma tendência a compulsão já está cada vez mais ligado e a gente tem observado isso no consultório e nos ambulatórios e também por outro lado o desinteresse sexual persistente ou recorrente vamos sempre pensar em depressão quando o sexo não está interessando bom vamos entender agora estudos que já são feitos esse veio da universidade do porto esses dados foram obtidos em setembro do ano passado milhares de pessoas de portugal madeira e ações sendo entrevistados e metade da população fazia menos sexo e estava menos satisfeito 41% do sexo feminino notou alterações versus 36% e alguma coisa dos homens e um quarto dessa população notou que a sua frequência estava menor e a masturbação ganhou mais expressão especialmente entre os homens embora entre as mulheres ela tenha crescido também e um dado interessante e novo a pornografia o consumo de pornografia começa a aparecer em números robustos e também com mulheres e mulheres europeias como a gente está vendo aqui bom nós também verificamos que esse estudo fala que a pandemia dificultou o acesso a testes para infecções sexualmente transmissíveis e HIV e níveis de violência psicológica ou verbal em espacios pasmem os homens tiveram níveis semelhantes às mulheres e a violência física pelo menos lá em Portugal foi mais sofrida pelos homens do que pelas mulheres 2% dos homens e 1% das mulheres se queixaram de violência física números completamente diferentes como vocês estão vendo daqueles que nós observamos aqui no Brasil onde esses índices são bastante mais robustos em termos de violência doméstica bom um estudo que ainda não foi publicado vamos falar então da América Latina mostra que indivíduos maiores de 18 anos recrutados online a função sexual foi avaliada por inventários e o transtorno de estresse pós-traumático foi o que desentadiou-se na pandemia e levou a vários problemas de ordem sexual ele foi maior entre homens e mulheres com disfunção sexual eles já tinham disfunção e associado a essa disfunção o estresse pós-traumático mostrando uma vulnerabilidade bastante próxima entre quadros de saúde mental e de dificuldades sexuais e a pandemia teve maior impacto sobre a função daqueles que vivem com seus parceiros independentemente do sexo ou de outros fatores sociodemográficos é lógico aquele que é solteiro mesmo em tempos de pandemia ele busca ele está interessado em um acasalamento vamos entender que atividade aqui nos trabalhos de uma forma internacional mostraram inclusive menos interesse em gravidez e uso de contraceptivos também caiu agora uma curiosidade eu tenho aqui dados do Brasil especialmente da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro de março a maio do ano passado só para vocês terem ideia início da pandemia aumentou em 150% homens cadastrados em sites de relacionamento que caiu em 60% lógico o movimento dos motéis mais 20% também de queda na compra de preservativos esses homens então passaram a ter relacionamentos virtuais logicamente uma vez que não estavam frequentando locais onde o sexo é feito por hábito fora do momento da pandemia aqui nós temos um estudo recentemente acabou de sair ele foi aqui para vocês terem ideia aceito em 16 de março desse ano mostrando que a disfunção erétil que eu lembro do tecido endotelial que reverse o tênis a importância disso é como fator de risco para covid então homens que tinham disfunção erétil esse estudo mostrou tinham maior risco para covid comparado com aqueles que não tinham disfunção erétil e o contrário também acontece indivíduos com disfunção erétil foram também os mais propensos mais uma vez também tendo covid essa covid fez com que eles desenvolvessem entre as sequelas a falha de eleição continuando professora faltam dois minutos para terminar terminado então o covid e o sexo biológico a gente acaba resumidamente concluindo o seguinte que os homens são mais atingidos que as mulheres tanto por conta de fatores comportamentais mas também por diferenças genéticas e hormonais e os homens jovens são mais acometidos que os idosos será que a testosterona está envolvida nesse aspecto aí começaram as pesquisas e se chegou a seguinte observação que o haloxifeno que é um regulador seletivo do receptor de estrogênio se liga preferencialmente ao receptor beta desse hormônio e ele é capaz de bloquear a replicação do vírus nas células esses estudos nessa linha estão se desenvolvendo de forma bastante avançada e aí nós temos o seguinte que o risco dos efechos graves e consistentes menores em mulheres sugerem uma certa progressão do sexo feminino pelas ações imunomoduladoras anti-inflamatórias dos esteroides e da progesterona e homens hipogonádicos em tratamento com andróides nós devemos ter um cuidado duplo quanto a dosagem porque se ele acaba tendo um menos hormônio ele pode desenvolver uma resposta pró-inflamatória e tromboembolismo no caso dele estar hiper hormonizado em mulheres as pílulas anticoncepcionais devem ser interrompidas não não devem ser interrompidas desculpa devem ser interrompidas o que eu estou querendo dizer é que a terapia hormonal em mulheres pós-menopausadas é que não devem ser interrompidas porque para maior aporte de estrógeno tanto nas mulheres que deixam de tomar pílulas como aquelas que mantêm terapia hormonal eram essas as minhas palavras eu agradeço novamente muitíssimo o convite e agradeço especialmente a você professor Belfort mas a todos os acadêmicos é um prazer muito grande estar aqui e estou à disposição muitíssimo obrigado professora carmita sem dúvida vamos ter várias perguntas e comentários mas antes de abrir essa parte da sessão eu queria passar a palavra ao presidente da associação médica brasileira meu amigo César está aqui presente César sim estou presente Rubens estou presente ótimo pois é a academia nacional me sente honrada novamente de ter o presidente da associação médica brasileira aqui entre nós hoje de manhã ele me procurou e me contou sobre importantes informações relacionadas à questão de leitos hospitalares e transferência para a UTI ocorrendo ou com necessidade de ocorrer em diferentes partes do Brasil e a necessidade de nós ajudarmos aparecer um critério objetivo e transparente que permita uma maior equidade e uma medicina mais adequada aquelas dezenas centenas milhares de pacientes que estão aguardando leitos de UTI ele me mandou um longo documento que terminou de ser feito hoje eu li me pareceu extremamente adequado e pedi que ele então pudesse estar aqui presente entre nós e informasse o que está acontecendo por ocasião da reunião da Associação Médica Brasileira e da Sociedade de Especialidades e o que se espera para amanhã César por favor a palavra é tua é mais um problema mais uma dramática necessidade de nós termos as condutas bem transparentes por favor César bom boa tarde a todos os presentes é uma honra uma grande honra estar presente nessa reunião agradeço o convite ao querido amigo Rubens Belfort pelo qual tenho grande admiração e em especial pelo seu comportamento lúcido ético assertivo embasado na ciência que tem pautado as suas falas no momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo hoje pela manhã achei que seria correto mas seria de grande valor que nós tivéssemos ao lado a academia nacional de medicina e essa foi a razão do meu contato com o professor Rubens Belfort a MB tem vivenciado por parte da sua sociedade de especialidade especialmente aquelas que estão na linha de frente da covid a enorme preocupação com o colapso do sistema hospitalar particularmente com o colapso das nossas terapias intensivas chegamos a uma situação que nós temos terapia intensiva que tem número de pacientes em espera que superam todos os leitos dos pacientes de UTI ou seja apenas para dar um exemplo se nós tivéssemos magicamente a possibilidade de esvaziar toda a UTI num dia dando alta para todos os pacientes nós não teríamos como alocar o número de pacientes que aguardam por esses leitos como nosso país existem situações de desmandos e aqui não falo só de governantes porque a minha fala não possa ser a ela não possa ser emprestada nenhuma conotação ideológica ou política nós queremos que a definição a triagem para os leitos de UTI sejam feitas com base em critérios éticos legais com critérios aplicáveis com critérios que possam ser atualizados consoante a evolução da crise auditáveis e portanto demonstráveis a toda a população para que a população acredite que essa não é uma decisão do médico feita a base com base apenas no seu julgamento como se ele pudesse escolher este ou aquele paciente com base nisso alguma sociedade de especialidade ofereceram um documento para que a MD pudesse então avaliá-lo e aprová-lo se o Rubens Belfort me permitir eu vou o documento é curto Rubens acho que em poucos minutos eu consigo ler o documento na íntegra para que todos possam apreciá-lo então eu vou compartilhar aqui a minha tela para compartilhar esse documento acho que todos estão vendo aqui a minha tela então esse documento ele se denomina recomendação para a triagem de pacientes em UTIs no atual momento da pandemia através do comitê especial de monitoramento da covid que a MD tem lá para monitorar essa crise então esse documento foi elaborado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira que é uma sociedade de especialidade reconhecida e filiada à MD do mesmo modo a Associação Brasileira de Medicina de Emergência Abramed a Sociedade Brasileira de Geriatria Gerontologia onde ocorre o menor número de casos na população idosa a Academia Nacional de Cuidados Poliativos e esse documento foi aprovado pela Associação Médica Brasileira então eu vou ler para facilitar para vocês a crise imposta pela covid-19 está sendo um desafio sem precedentes ao sistema de saúde brasileiro ao aumento da demanda por serviços especializados com emergências e unidades de terapia intensiva como emergência de unidade de terapia intensiva e como consequência também por insumos básicos como medicamentos oxigênio ventiladores mecânicos e equipamentos de proteção individual apesar dos esforços de ampliação da rede de serviços emergenciais o agravamento da crise nos traz o inimaginável o número de pessoas que precisam de ventiladores mecânicos e leitos de UTI é maior do que o sistema de saúde já tem capacidade já já em capacidade de contingência consegue acomodar trazendo consigo o aumento do número de mortes tanto de pacientes portadores de covid-19 quanto de pacientes portadoras de outras doenças vale lembrar certamente do conhecimento de todos aqui não é apenas para lembrar uma obviedade que continuamos tendo outras causas de pacientes não covid que precisam de terapia intensiva diante dessa tragédia decisões difíceis sobre como alocar recursos em esgotamento são inevitáveis e recaem sobre os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do cuidado a associação médica brasileira compreende que é de responsabilidade da sociedade científica oferecer recomendação a esses profissionais sobre como continuar a conduzir suas missões de salvar vida em situações de tamanha excepcionalidade a ausência de recomendações sobre como alocar recursos em esgotamento não só contribui com o aumento do número de mortes contribui também com o aumento na carga de estresse moral dos profissionais de saúde já esgotados após um ano de enfrentamento da pandemia e com a erosão da credibilidade do serviço de saúde quando decisões são tomadas de maneira inconsistente com critérios pouco claros ou eticamente questionados para ser eticamente defensável a locação de recursos em esgotamento não deve ocorrer em segredo ao contrário deve ser baseada em protocolos transparentes tecnicamente bem embasados e alinhados ao arcabouço ético e legal brasileiro com o objetivo de salvar mais vidas defender transparência proteger os profissionais de saúde a associação de medicina intensiva brasileira a de emergência a de diretria gerontologia de cuidados parativos juntaram forças na elaboração desse documento que foi avaliado e aprovado pela associação médica brasileira essas recomendações foram desenvolvidas para serem seguidas apenas em momentos de crise ou seja quando as medidas de contingência estão sendo insuficientes para acomodar o aumento da demanda de recursos que está se esgotando são baseadas em procedimentos claros transparentes transparentes éticos racionais legais e técnicos que tem o objetivo de proporcionar suporte e auxílio aos profissionais de saúde que no espectro de sua prática deverão participar da tomada de decisões complexas relativas à alocação desses recursos por não serem recomendações apenas técnicas a construção dessas recomendações consultou e ouviu a opinião de advogados membros do judiciário e bioeticistas com o objetivo de mudar ou de buscar melhor dizendo uma maior legitimidade tanto normativa quanto técnica em especial destacamos que o presente protocolo busca alinhamento com os critérios da resolução do conselho federal de medicina 2156 de 2016 cujo racional normativo prioriza a oferta de vagas de UTI a pacientes com maior probabilidade de recuperação recomendando que pacientes com baixa expectativa de recuperação e próximos da morte recebam preferencialmente cuidados paliativos além disso o protocolo contribui com a aplicação da resolução em momentos críticos de pandemia a oferecer critérios para avaliação de probabilidade de recuperação aliviando o profissional da linha de frente do peso emocional e moral dessa árdua tarefa e favorecendo uma maior consistência das decisões tomadas nos diversos contextos do atendimento o modelo de triagem reconhece que em situações de crise só é possível salvar o maior número de vidas se conseguimos identificar os pacientes que tem mais chance de sobreviver ao receberem recursos em esgotamento para isso utiliza dados relativos à gravidade do quadro agudo que o paciente apresenta dados sobre a segurança de doenças avançadas e dados relativos à funcionalidade ou estado de saúde física dos pacientes salienta-se que a idade dos pacientes não é utilizada como critério único de triagem comissões de triagem serão responsáveis por fazer a boa gestão do protocolo e de garantir sua transparência e correta aplicação pacientes que não forem priorizados devem ser submetidos diariamente à nova triagem se desejarem e devem continuar a receber todos os tratamentos apropriados que não estão em esgotamento incluindo cuidados para o bom controle dos sintomas como a dor e dispneia compreendemos não obstante que nenhuma recomendação dessa natureza deve ser lavrada em pedra ou seja imutável ao contrário devem ser mantidas sob a imprescindível premissa de aperfeiçoamento constante que é inerente ao espírito científico de sempre responder a novas informações e aos novos desafios sociais o escrutínio público e das autoridades sobre um tema tão sensível deve continuar e será sempre bem salutar devemos e desejamos poder prestar contas à sociedade sobre a necessidade excepcional de um processo de alocação de recursos em esgotamento para os momentos em que a capacidade de contingência foi superada ao mesmo tempo convocamos a todos assumir a responsabilidade pela redução da transmissão de doença de maneira que o sistema de saúde possa oferecer a todos os pacientes em tratamento os tratamentos melhor dizendo que precisam sem necessidade de fazer escolhas é com grande senso e responsabilidade que a IMB é signatária deste documento com isso estamos defendendo a condução do processo de alocação de recursos que sejam transparentes e não discriminatórios que protejam os profissionais de saúde do peso moral e jurídico de decisões tão penosas e que acima de tudo nos permitam continuar cumprindo nossa principal missão a de salvar o maior número possível de vidas tem vários anexos que depois a gente pode compartilhar com todos vocês eu não vou ler para não me estender princípios normativos brasileiros que informam o protocolo estão todos aqui listados princípios bioéticos estão todos aqui listados passo a passo está aqui descrito o modelo de triagem que vai ser proposto que tem base em diretrizes internacionais aprovado então por essas sociedades e pela MB tem o sumário de recomendações que aqui estão depois podem ser lidas com toda a calma e quanto a comissão de triagem sempre terá uma comissão de triagem absolutamente independente para que possa tanto acompanhar quanto eventualmente arbitrar alguns casos que possam causar dor então aqueles que quiserem saber mais eles podem entrar na nossa página a partir de amanhã isso vai estar disposto porque primeiro precisamos comunicar à imprensa mas em primeira mão o primeiro grupo com quem compartilho essa informação é esse notável grupo aqui hoje reunido que acho que são formadores de opinião da maior importância então agradeço ao professor Rubens Belfort a oportunidade de me permitir ler esse documento peço desculpas pelo tempo gasto mas acho fundamental que a gente tenha tido esse tempo para compartilhar com vocês obrigado viu Rubens muito obrigado presidente César Fernandes como já lhe disse a Associação Médica Brasileira merece todo o nosso respeito pelo que significa e pelo que representa e sempre fez a Academia Nacional de Medicina como os senhores sabem desde a sua fundação vem lidando com assuntos complicados e complexos quando o presidente César Fernandes me comunicou esse assunto e teve a gentileza de me mandar ir no rascunho pela tarde eu achei que pela complexidade era necessário que eu logo divulgasse aos acadêmicos e ele tem necessidade de uma resposta urgente para saber se a Academia Nacional de Medicina endossa ou não esse documento eu entendo que com toda certeza vão aparecer discussões e comentários e não sei se nós teríamos agora o tempo necessário para o encaminhamento adequado uma possibilidade seria nós acionarmos a comissão que a Academia Nacional de Medicina constituiu o ano passado para lidar com o Covid e que ela fizesse uma análise desse material essa comissão é composta pelos acadêmicos Carlos Alberto Barros Franco pelo acadêmico me ajude Barros Franco o acadêmico Paulo Bus o Barros Franco quem mais o Celso o Celso Paulo Bus falou-se eu e o Temporão Temporão Desculpe essas quatro pessoas então possam analisar isso e em seguida a gente dá uma resposta mas se houver algum acadêmico interessado em outro tipo de encaminhamento vamos abrir alguns minutos para essa discussão se houver alguma pergunta eu queria lembrar antes de passar a palavra acadêmica Otávio Vaz que realmente esse tipo de situação está muito grave existem informações nós sabemos de pessoas claro pelo desespero a gente entende falando com deputado com vereador com assessor de secretário de saúde para colocar este ou aquele indivíduo dentro da UTI existem informações ainda mais complicadas que algumas pessoas estão realmente cobrando mais para poder selecionar os pacientes que vão entrar na UTI aqueles que pagam mais existem UTIs que estão pedindo 400 mil reais para depósito para possibilitar o anexo de uma vaga existem UTIs que explicam que o paciente tem que já esperar que então vai pagar tantos milhões tantos dois milhões de reais ou um milhão de reais em dois meses de UTI quer dizer o critério de internação de UTI não está apenas limitado ao SUS ou não SUS os critérios éticos estão sendo balançados também em nível privado é mais um assunto que nós médicos somos obrigados a enfrentar e tomando todo o cuidado para que aqueles profissionais que estão na linha de frente não sejam massacrados por pressões sociopolíticas financeiras em cima deles não é verdade a presidente eu posso eu passo a palavra ao acadêmico Otávio Vasco já pediu a palavra por favor seu presidente muito obrigado eu gostaria de iniciar dizendo que eu jamais gostaria de estar na pessoa do César Fernandes porque isso é uma escolha de Sofia vai recair sobre o médico a responsabilidade de dizer quem vai viver e quem vai morrer e uma situação que poderia ser contornada se nós tivéssemos um país um pouco mais equalitário eu não vou citar os outros estados mas posso falar do Rio de Janeiro onde seis hospitais de campanha foram construídos um chegou a funcionar com um terço da capacidade foi interrompido foi desfeito assim que o prefeito assumiu o que nós vivemos hoje o hospital Miguel Couto por exemplo não pode atender covid outro dia teve um doente meu conhecido que foi para lá tratar um trauma e morreu de covid eu acho que o hospital de campanha ao invés de ter sido desmontado deveria ter sido mantido deveria ter sido mantido até por exemplo se nós tivéssemos 12 hospitais de campanha com 250 litros de CTI era mais fácil manter esses hospitais funcionando do que fragmentar em termos de hospitais federais baseados no fato de que tem leitos desativos desativados e que isso poderia ser ativado não vai acontecer nunca bate no porém bate na insuficiência de médicos não tem o CTI tem 20 40 leitos isso não é como a USP que designa um bloco inteiro para atender covid então eu acho que o que está sendo proposto é em função de um déficit que poderia ser corrigido se nós por exemplo canalizássemos os nossos esforços e fôssemos contra as emendas parlamentares para que deputados tem que ter emendas parlamentares as emendas parlamentares possibilitariam um atendimento muito maior aos doentes com covid a reativação de um dois ou três com 500 litros de CTI era mais fácil o nosso confrade já mostrou aqui que São Paulo por exemplo você pode ter uma central onde você possa orientar médicos com menos experiência a tratar esses doentes o que nós estamos fazendo é exatamente dar ao médico a árdua tarefa de decidir quem vai viver quem vai morrer por conta de um país que é incapaz de alocar adequadamente os seus recursos financeiros eu não posso aceitar isso eu não queria nunca estar na presença na posição do César Fernandes mas acho que a academia não pode endossar um documento onde ela coloque o médico como o responsável por quem vai viver e quem vai morrer especialmente num país num mundo em que o idoso daqui em 2050 vai pela primeira vez suplantar o número de jovens de pessoas abaixo de 15 anos então eu acho que nós temos que lutar sim pela aplicação correta das verbas o Sousa Guiar não pode atender com o vídeo o Miguel Couto não pode atender com o vídeo os CTIs são pequenos reativar eventualmente esse seu estado de campanha porque essa verba de emenda parlamentar faz isso com sobra mas vamos ter dinheiro sobrando para contratar médico para botar material para comprar material adequado sem que haja a compra de material errado como aparelhos de anestesia respiradores inadequados e com isso dar à população o que ela tem direito ela paga e ela tem direito e não desativar hospitais dizer que vai ativar lentes de hospitais federais que isso não vai acontecer e o que o AMB está fazendo é dizendo assim não agora o médico vai decidir nós vamos dar ele todo o suporte legal para ele decidir quem vai entrar no CTI e quem não vai entrar no CTI ou seja quem vai viver e quem vai morrer eu sou radicalmente contra essa posição muito obrigado pessoal obrigado acadêmico Otávio eu vou se o presidente Sérgio Fernandes concordar eu vou deixar alguns comentários a serem expressos primeiro e depois a gente vai respondendo tá bom pode ser presidente César claro então acadêmico José Suassuna e acadêmico Celso Ramos levantaram as mãos acadêmico José Suassuna e também o Carlos Alberto Barros Franco levanta a mão eletrônica Barros Franco só para eu ter você na tela aqui certinho obrigado Suassuna por favor obrigado presidente agradeço aí a manifestação do presidente da ANP eu vou aproveitar um pouco o que o Otávio falou porque às vezes a gente passa um rolo compressor em cima de uma série de problemas e uma das coisas que a gente tem observado é que o hospital de campanha não tem equipe o hospital de campanha tem um ajuntamento de médicos que não se conhecem que não tem uma coordenação não tem um trabalho de equipe botam pessoas de diferentes especialidades sem nenhuma coordenação o que a gente vê por exemplo na provisão de cuidado dialítico é a terceirização para empresas que colocam lá um equipamento e que não há nenhum assim a mortalidade é abismal os colegas que trabalham comigo que se empregaram nos hospitais de campanha dizem ainda bem que conseguiu a vaga no hospital público A, B ou C porque o cuidado vai ser melhor então não é só a falta de respirador não é só a falta de equipamento de diários não é só a falta de insumo a gente tem que entender que para prestar medicina de boa qualidade a gente tem que ter uma equipe estruturada e pessoas que trabalhem juntos dentro de uma coordenação nada disso tem acontecido nesses ajuntamentos que se chamam hospitais de campanha eu acho que a gente tem que denunciar isso isso não é a solução é uma solução para funcionar por duas três semanas enquanto se ativam leite ou se ativam equipes intensivistas júniors não digo intensivistas não médicos júniors recém formados eles estão trabalhando nesses hospitais de campanha com pouquíssima orientação não sabem não tem a vivência de medicina intensiva então o fato de ter algo que se chama de CTI porque tem um respirador um monitor e corre uma noradrenalina na veia não é um hospital é um engodo e eu acho que isso a gente tem que denunciar a qualidade do cuidado dialítico nesses hospitais de campanha e em muitos outros hospitais que se transformaram grandes centros de internação de covid que não tinham serviços de nefrologia e que simplesmente trazem um bando de equipamento e um bando de médicos para fazer diálise sem que isso tenha nenhuma estruturação nenhuma definição de prioridade nenhuma determinação do que pode e o que não pode ser feito eu acho que isso não é a solução eu acho que a gente tem que começar a dizer que o hospital de campanha não é a solução e assim como não é colocar todo mundo dentro de um hospital a gente tem que prezar a qualidade das equipes médicas e dos profissionais de saúde multidisciplinares trabalhados integrados pertencimento essas pessoas pertencem a uma instituição o hospital de campanha não cria pertencimento não cria qualidade muito obrigado muito obrigado conforme esperado eu sei que essa é uma discussão complexa onde muitos argumentos ricos vão ser apresentados nós temos já quatro pessoas inscritas por outro lado nós temos também dois convidados que fizeram suas apresentações que também vão responder comentário então se os acadêmicos concordarem são sete e vinte vamos tentar manter até as sete e trinta e cinco essa discussão e a gente vai enriquecendo vamos pensando aos poucos eu tenho a impressão que o que nós estamos tentando discutir aqui basicamente é o que fazer para até evitar que o médico que está na sua UTI seja obrigado a aceitar este ou aquele paciente sem ter o respaldo tecnológico de diretrizes por trás quer dizer isso já está acontecendo o médico já está nessa posição o médico tem duas vagas ele tem que escolher quem que ele vai botar e tem algumas pessoas na pré-admissão da UTI que estão pressionando nesse ou naquele sentido aí eu tenho 70 anos eu tenho 40 eu tenho três filhos eu sou primo do secretário da saúde eu só olho a carteirinha do senador pedindo pelo amor de Deus então é essa situação aguda que eu estou entendendo que a AMB está olhando agora independente de todo o complexo de assistência passo a palavra agora ao acadêmico Celso Ramos depois está inscrito acadêmico Barros Franco e e Galvão acadêmico Celso Ramos por favor presidente muito obrigado presidente muito obrigado eu não vou não vou discutir o documento da da AMB porque já que eu vou ter oportunidade de me debruçar sobre ele com mais cuidado vou fazê-lo num momento oportuno mas a questão é essa a questão em primeiro lugar é uma coisa que eu já estou dizendo desde a época do infausto falecimento do acadêmico Ricardo Cruz a questão não é abrir leito de CTI a questão é impedir que doente vá para o CTI a questão é a gente impedir esse número obsceno de casos que a gente está tendo todo dia enquanto isso acontecer vamos enxugar gelo vamos abrir abrir leito em hospital que já existe como que é o acadêmico Soassuna bom o acadêmico Otávio Vaz acha que isso é difícil fazer em determinados hospitais eu acho que essas coisas não se improvisam hospitais de campanha são feitos para durar pouco tempo sim na medida que se tenta controlar uma situação que está por óbvio fora de controle agora lembro que esta situação existe lembro que o médico vai ter que escolher sim como isso foi acentuado pelo presidente lembro que algum tempo atrás aconteceu aqui no Rio de Janeiro sei lá dez anos mais de dez anos o caso de uma jovem médica que estava trabalhando numa central de regulação e que tinha que não tinha covid não tinha nada disso era o nosso normal era o nosso normal que sempre foi tumultuado e recebe o pedido de internação para um caso de CTI não tinha vaga aí daqui a pouco chega uma intimação judicial para que ela internasse o paciente não tinha vaga simplesmente não tinha vaga não dá para botar um beliche no CTI o que que aconteceu daqui a pouco vem um o o que levou o a intimação volta acompanhado de polícia e ela vai para a delegacia isso acontece desculpa sua suna isso acontece nós temos que ter algum respaldo para o médico para fazer essas coisas eu não sei qual é a solução mas acho que uma posição da associação médica brasileira irá no caminho certo já que o conselho federal de medicina não tem posição nenhuma a não ser a posição supina deitado eternamente em berço esplêndio muito obrigado eu passo a palavra agora desculpe a veemência habitual bem-vindo sempre cadê-me para o Barros Franco por favor é o que eu o que eu acho realmente não vou discutir o documento acho que é uma uma decisão de alta complexidade não acho que essa comissão criada para para administrar a situação com o vídeo há uma hora e meia atrás seja indicada para fazer julgar isso eu acho que esse documento tem que ser com calma acho que é uma decisão da diretoria da academia nacional de medicina em apoiar ou não apoiar acho que a AMD tem tem a autoridade para fazer esse documento necessita de urgência e não vejo necessidade num momento pelo menos que haja um documento da academia apoiando e deixando de apoiar esse documento eu entendo e concordo acadêmico Barros Franco acho que está certo acadêmico Zé Galvão Alves já que a questão seria ser discutida pela diretoria acadêmico Zé Galvão Alves também como primeiro vice-presidente pode se expressar não vai resolver agora mas como membro da diretoria posso entendo perfeitamente a urgência da da MB entendo mesmo mas eu acho que vocês escolheram aqueles que estavam mais envolvidos com a terapia e com a decisão dos pacientes envolvidos sociedade de terapia intensiva sociedade de geriatria de cuidados paliativos e tudo mais tiveram tempo para discutir para elaborar um documento seria muito pouco fácil ou dificílimo a decisão da academia nesse momento num final de noite de um dia de discussão científica do covid em que todos já estiveram a poço mas não estão agora e uma decisão muito difícil porque foi bem colocada tanto pelo Soassuna quanto pelo Otávio nós temos que ter mais leitos temos temos que atender a população temos como fazer isso nós estamos discutindo isso há um ano discutindo discutindo e os nossos governantes não resolvem isso eu tenho a impressão que os mais envolvidos fizeram o documento o que nós podemos é fazer isso que o presidente falou pegar esse documento ou com essa própria comissão ou com outra comissão porque eu acho que essa comissão Barros Franco falou bem eu estive vendo os nomes não são pessoas envolvidas na terapêutica clínica cirúrgica da terapia intensiva consequentemente talvez precisa aumentar essa comissão pode até não tirar ninguém para analisar mas sem o compromisso nosso nesse momento de que aceitamos e vamos porque eu mal consegui acompanhar a leitura não você leu muito bem César mas é que a gente não consegue pensar isso tem que se debruçar como falou o Celso para pensar para analisar nós precisamos de mais tempo para isso também lógico nós queremos queremos tanto queremos que o presidente deu a palavra a MB mesmo no final de dia para que nós soubéssemos e pudéssemos apoiar e queremos apoiar a MB mas temos que analisar isso com mais cuidado porque é uma coisa realmente que tem que ser muito bem pensada muito bem pensada e até talvez buscamos nessa nesse pensamento outras soluções para serem incluídas aí jovens médicos de terapia intensiva decidindo entre um e outro doente a pressão sobre eles vai ser muito grande vai ser um estresse também que não tem tamanho eu acho que nós temos que pensar um pouco o presidente fez muito bem em conduzir dessa maneira talvez estender a comissão eu percebi eu concordo com o carrega de início a primeira coisa que eu percebi é que era muita areia para o meu caminhão eu não tinha condição de em nome da academia eu costumo dizer e é verdade ninguém fala pela academia a não ser ela mesmo então eu não posso falar pela academia uma coisa dessa evidentemente existe o fator tempo também essas situações não dá para fazer uma comissão esperar três meses e aí resolver aí é não fazer nada aí é ficar totalmente fora por outro lado não podemos ser precipitados eu entendo que o presidente César Fernandes tem uma questão também de tempo a ideia é divulgar isso amanhã não é presidente isso eu queria passar a palavra agora ao ex-presidente da Associação Médica Brasileira presidente da Associação Paulista de Medicina e Acadêmico José Luiz Gomes Amaral vamos lá José José Luiz já esteve envolvido em situações mais complicadas até na Turquia não é José Luiz vamos lá eu tenho a impressão que situações complicadas como a que nós estamos vivendo realmente eu nunca vi e nem seria capaz de imaginar estar vivendo situações como essa mas com relação a priorização de admissões em unidade terapia intensiva e outras 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 esferas de tratamento já tive oportunidade de discutir muito e de viver também bastante o professor Rubens sabe bem eu durante aproximadamente 10 talvez 15 anos tenha sido responsável direto por uma unidade de terapia intensiva num hospital que atende o sistema público de saúde e e na organização e na estruturação dessa unidade de terapia intensiva era difícil ter uma semana talvez onde eu não me defrontasse com um problema exatamente como esse então esse não é o problema do Covid você ter vários pacientes buscando tratamento intensivo e você não dispôr de leitos suficientes para atendê-los a todos a todos é a regra não é uma exceção no sistema público de saúde brasileiro há muitos anos então sempre foi assim sempre nós tivemos que cancelar intervenções cirúrgicas sabíamos que deveriam ter sido feitas no momento no momento mais adequado por não ter leitos de terapia intensiva com frequência nós tivemos que deixar pacientes esperando nos corredores ou nas unidades de terapia intensiva ou nas unidades de pronto-socorro ou nas ou nas enfermarias às vezes ventilados nas enfermarias porque não era possível levá-los para as unidades de terapia intensiva e isso é a regra num sistema que é extremamente insuficiente em recursos então esse é o nosso sistema público de saúde e nós vivemos isso há muito tempo a diferença agora a diferença é que não é um ou dois pacientes que estão vivendo esse drama são dezenas de pacientes como o César falou é uma uma fila imensa que às vezes ultrapassa até o número de leitos da terapia intensiva é muito difícil você tomar decisões é absolutamente compreensível que a leitura desse documento nos tome mais tempo e é absolutamente necessário fazer mas é uma oportunidade que nós temos de nos debruçar sobre esse problema ao invés de afastá-lo eu vivi diretamente como responsável pela unidade de terapia intensiva lá da escola paulista de medicina noites onde eu tinha que procurar acomodar os pacientes fora da unidade de terapia intensiva porque realmente eu não podia eu tinha existe sempre um compromisso previamente assumido com aqueles que já estão dentro da unidade e portanto essas decisões são muito complicadas mas elas existem nós temos que apoiar os médicos que lá estão não é de forma nenhuma solidário nós simplesmente deixarmos esse problema de lado e como bem o Celso disse o que se faz hoje é enxugar gelo a missão não é construir mais leitos nem construir mais hospitais de campanha a missão atualmente é interromper a transmissão da doença mais leitos você coloca em atividade mais terapias intensivas são abertas mais doentes você irá admitir nessas unidades e o que está sendo feito eu acredito que em muitos lugares é uma estratégia errada é construir mais leitos de terapia intensiva para deixar as pessoas se aglomerarem e se contagiarem com mais frequência então isso tem que ser interrompido e a interrupção é na ponta é reduzir o contágio isto é o que tem de ser feito por outro lado nós não podemos ignorar os dilemas que o colega que está de plantão vai enfrentar e nós precisamos apoiar portanto é fundamental que a academia se debruce sobre esse problema que ele vai servir para o covid mas ele vai servir também para o gerenciamento da assistência médica no pós-covid nós temos não um ano pela frente de dificuldades de dilemas como esse nós teremos provavelmente talvez uma década de problemas e é o momento de nós encontrarmos solução para eles muito obrigado muito obrigado bom conforme o esperado evidentemente que uma das coisas caracteriza a academia que claro são 100 acadêmicos são 100 posições diferentes e a riqueza vem daí eu consultei os ex-presidentes e com o apoio deles eu gostaria então de propor que eu vou levar esse assunto para uma reunião de diretoria urgente nós vamos tentar convocar para amanhã de manhã para tentar levar se possível um consenso e o apoio não apenas a Associação Médica Brasileira mas eu apoio a Associação Médica Brasileira a população brasileira e a proteção dos médicos envolvidos eu quero agradecer muito o presidente César Fernandes pela coragem de trazer a posição aqui e antes de encerrar evidentemente eu vou passar a palavra a ele e em seguida nós vamos fazer a discussão das apresentações anteriores até porque o presidente Jorge Alberto Costa Silva tem uma reunião internacional daqui a alguns minutos ele está segurando o telefone lá eu espero que não esteja ligando para você a cobrar presidente Jorge Alberto presidente César Fernandes por favor muito obrigado professor Rubens Belfort eu ouvi a todos os acadêmicos com maior respeito e atenção quero apenas ter a oportunidade de pontuar algumas coisas para que seja mais claro o que nós da MB estamos fazendo hoje pela manhã achei que deveria compartilhar esta nota e fui muito bem acolhido pelo presidente da academia professor Rubens Belfort em que falei que daria conhecer a ele naquela altura não tinha o texto plenamente elaborado mas que ao longo do dia enviaria para apreciação de maneira muito acolhedora o professor Rubens Belfort falou não vamos levar por iniciativa dele eu achei uma iniciativa extremamente válida vamos levar isso para conhecimento e eventual aprovação essa proposta foi do próprio professor Rubens Belfort vamos ouvir os acadêmicos claro com a sua autonomia de consciência e decisão poderão opinar e eventualmente é claro se assim entenderem podem ser signatários ou não esse é um documento da MB eu queria apenas dizer para vocês que a MB fez esse documento com muita responsabilidade nós aprovamos em duas instâncias esse documento como se bicameral nós fôssemos nós não somos bicameral mas assim fizemos em duas instâncias a primeira instância é num comitê que nós temos que nós chamamos de comitê extraordinário de monitoramento da COVID que é um comitê criado excepcionalmente onde tem assento a sociedade brasileira de clínica médica a de infectologia a de geriatria e gerontologia a de hematologia hemoterapia terapia celular de alergia hemologia de emergência de pneumologia e tisiologia sociedade de especialidade essa todas reconhecidas incluindo aqui esqueci de mencionar a de hematologia é claro a de medicina intensiva e a sociedade brasileira de medicina de família e comunidade são dez sociedades que apreciaram em primeira instância por assim dizer esse documento e por unanimidade aprovaram esse documento são pessoas que estão sociedades melhor dizendo não são pessoas que estão diretamente envolvidas na linha de frente com atendimento da COVID não satisfeitos com isso repetimos todo esse processo decisório junto a nossa diretoria plena com toda ela constituída e reunida para fins específicos onde esse documento também foi aprovado por unanimidade uma vez aprovada a reunião nossa foi na quarta-feira hoje estamos na quinta-feira eu prontamente por uma questão de respeito à academia é o presidente Rubens meu fora achei por bem com ele compartilhar esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer para os senhores não é uma posição desse presidente isso é uma posição da Associação Médica Brasileira eu apenas verbalizo e exerço o meu papel de presidente de liderança desse grupo nas obrigações que me competem o outro ponto que eu acho que precisa ficar claro nós não queremos arbitrar quem vai viver e quem vai morrer alguém algum dos nobres acadêmicos disse isso não em verdade o médico precisa decidir algo simples parece simples mas extremamente penoso extremamente difícil que é a pessoa que vai ocupar um leito de UTI e tem que ter critérios defensáveis demonstráveis auditáveis éticos juridicamente válidos e portanto nós achamos poderíamos esse assunto é controverso como aqui nós podemos ver mas nós podíamos nos silenciar mas a nossa consciência não nos permite silêncio nós achamos que a AMB ela tem sim que tratar dessa questão porque essa é uma questão fática essa é uma questão fática isso está acontecendo nesse momento em algum lugar no Brasil um médico está desocupando um leito porque o paciente morreu ou porque o paciente teve alta e tem centenas de pacientes esperando por esse leito e ele vai ter que definir quem é o paciente que vai ocupar este é o fato a nota tem apenas esse único objetivo ela não tem outro objetivo nessa nota como bem falaram os acadêmicos existem questões estruturais fundamentais mas essa nota não aborda isso nós estamos de pleno acordo que precisa ter mais competência e que os governos deixaram a desejar e aqui não quero conotação ideológica a minha fala e todos sempre que eu falo disso acho que eu estou falando de um governo ou de outro a MB não tem partido político não tem ideologia nós estamos falando de todos os governos e acho que todos a seu modo deixaram a desejar então essa nota não está o propósito dela com todo o respeito aos acadêmicos não é dizer se nós temos que fazer mais leitos se faltam insumos básicos se falta competência como aqui disseram se pode colocar um médico jovem atendendo uma UTI como se experiente ele fosse para tratar pacientes tão graves assim essa é outra questão é outra discussão essa nota só tem um propósito eu peço atenção dos acadêmicos para esta nota para este ponto é apenas ajudar ao médico com essas diretrizes que são diretrizes internacionais nós não inventamos essas diretrizes apenas adaptamos a nossa realidade para que o médico tenha um instrumento válido ele não é Deus ele não decide quem vai morrer e quem vai viver como alguns aqui pretensamente acharam que a nota tinha esse endereçamento ela não tem esse endereçamento ela tem apenas um endereçamento no sentido de falar claro para a população de que existem normas para isso que não é um critério ao acaso não é um critério arbitrário de um médico existe uma normativa para que isso seja colocado apenas chamaria atenção para esse aspecto claro que muito nos honraria o endosso eu não havia pensado nisso inicialmente mas considero que após conversar com o professor o Rumi Delcor fiquei envaidecido e nos sentiríamos honrados com o apoio de tamanha expressão como é o da Academia Nacional de Medicina entretanto podemos entender essa academia no seu corpo diretivo entender que é melhor se abster disso não participar ou que faça um outro documento próprio isso é um direito que não me cabe fazer qualquer consideração a respeito a nossa nota ficaria extremamente robustecida ganharia musculatura se claro nós tivéssemos um apoio tão expressivo e valioso como é desse dos acadêmicos da nobre Academia Nacional de Medicina por fim professor Rumi Delfort agradeço imensamente tenho enorme gratidão por me oferecer a oportunidade de aqui interagir com tamanha sapiência e inteligência em prol da medicina brasileira muito obrigado professor Rumi Delfort obrigado presidente César Fernandes mais uma vez o seu comportamento de primeira linha fantástico eu agradeço e enalteço eu vou pedindo respeito e consideração dos acadêmicos vou suspender um pouco a discussão porque nós devemos também essa consideração para aqueles que fizeram as apresentações e terem os seus comentários e o presidente Jorge Alberto Costa Silva tem a palavra agora eu vou ao presidente César Fernandes ao final da reunião reuni então a diretoria e em seguida eu me comunico consigo e a Academia Nacional de Medicina tem realmente a obrigação de olhar esses problemas com toda a seriedade eu me sinto cada vez mais vivendo uma situação como a Segunda Guerra Mundial e muitos durante a Segunda Guerra Mundial também se omitiram pela complexidade das situações e agora uma ou duas gerações depois continuam continuamos envergonhados daquela omissão de muitos por não ater a problemas éticos e complexos preferirem deixar as coisas passar do lado nós estamos vivendo uma situação semelhante então nós vamos fazer a discussão eu estou vendo vários acadêmicos aqui presentes eu sei que Sabra que você está pedindo a palavra mas eu vou por favor pedir que deixe para depois nós vamos continuar a discussão agora terminar essa reunião às oito horas em seguida aqueles acadêmicos que quiserem ficar um pouquinho mais conversar comigo a gente fecha uma sessão e a gente continua a discussão tá bom? eu queria passar a palavra então ao acadêmico muito presidente César Fernandes claro que você é sempre bem-vindo mas eu sei como sua agenda é complicada é complexa muito obrigado pelo seu tempo em seguida eu lhe telefone a gente continua o entendimento eu queria acho que eu falo em nome de todos os acadêmicos e dar os parabéns pela coragem pela força pela ação de continuar dignificando os médicos brasileiros parabéns a sua presidência e a Associação Médica Brasileira parabéns de verdade muito obrigado eu te agradeço a palavra então ao acadêmico presidente Jorge Alberto Costa Silva para as considerações sobre a palestra palestra que nós ouvimos presidente Jorge Alberto por favor professor presidente Rubem Belfort demais colegas demais assistentes primeiro peço desculpa ao César Fernandes porque realmente eu também tinha que entrar numa reunião às 7h30 na Telefonema é uma reunião lá com a Universidade de Salsés Califórnia U.S.I. a um simpósio onde eu era o primeiro orador mas já avisei vou ser o terceiro para dar um tempo de qualquer maneira meu tempo é curto e peço desculpa também aos ilustres oradores pelo tempo que eu vou falar vou fazer um comentário muito curto para dar tempo aos demais para falar e terminar às 8h tivemos não pude assistir a parte da manhã porque eu estava na reunião da OMS exatamente para tratar os efeitos colaterais de uma das vacinas e que inclusive toca ao cérebro é uma delas porque provoca uma trombose venosa no seio cavernoso cerebral mas nós vamos falar um pouco tive 4 horas de reunião com eu sou membro de um comitê da OMS de antigos diretores chamado Senior Directors e fomos convocados de urgência hoje mas arrumei esse tempinho para assistir pelo menos esses dois então não perdi aí o acadêmico Nardi e os demais colegas que me desculpam mas os dois agora são bons amigos e pessoas que eu admiro muito o Flávio Kapsinsky e a Carmina e os dois fizeram apresentações brilhantes do Flávio é um tema que a OMS interessa muito eu teria muita coisa para falar de novo sobre isso dessa reunião de segunda-feira eu tive com eles e de hoje da repercussão sobre o cérebro e não somente sobre o cérebro mas sobre a mente e eu mais rapidamente vou resumir o máximo possível nós temos durante o Covid três momentos onde o cérebro e a mente são atingidos o primeiro momento é o pré-Covid que nós pensamos que ia durar pouco acabou durando muito e já estamos há um ano e dois ou três meses nisso e não há ser humano como um ser social gregário que necessita do outro que necessita tocar o outro e tudo é ver privado durante tanto tempo desse convívio social do qual ele depende tanto para o seu equilíbrio emocional então isso gerou uma série de problemas psiquiátricos psicológicos que não vamos falar como ansiedade depressão e outros tantos outros insônia além de somatização de muitos desses problemas bom não é seria o pré-Covid o Covid o cérebro é muito atacado ontem saiu um artigo no Nature como é que fizeram uma reprodução primeiro em animal e depois não sei como que foi na parte humana como é que o vírus entra porque achavam que o vírus não entrava o vírus gerava apenas um processo inflamatório e tromboembólico e tromboembólico do sistema do cérebro e do sistema nervoso em geral mas ele entra o vírus entra e o Dr. Flávio já falou no papel da microglia dos astrócitos e que mesmo depois que o vírus vai o estrago está feito ali isso gera uma série de problemas dependendo da região do cérebro atingido ele falou muito bem ele conhece profundamente isso aliás ele fez uma publicação que saiu aí uns dias atrás que é perfeita junto com os colaboradores que tem tudo em detalhe que depois ele podia informar sobre essa colaboração que ele me mandou o artigo que é muito bom e hoje também saiu um outro artigo exatamente abordando a parte cerebral e as doenças todas mentais que podem vir disso saiu isso daí no no lance de psychiatry então hoje é um tema muito comum tem muita coisa a ser falada mas realmente o tempo está curto aqui temos que acabar e dar tempo a outros para comentarem também mas queria parabenizar o Flávio como sempre brilhante um dos mais brilhantes eu acho hoje em dia o psiquiatra brasileiro vendo que ele está naquele país tão frio tão longe mas nós nos falamos frequentemente e recentemente pelo menos duas, três vezes por semana ou por vídeo ou por telefone e também gostaria muito de falar do papel da ressonância magnética funcional do cérebro nesse momento do covid ou do pós-covid principalmente do pós-covid para poder que nós possamos entender melhor esse processo mas mais uma vez Flávio falamos depois com mais calma mais tarde parabéns foi uma honra ter você aqui na academia falando dando essa sua brilhante aula e a Carmita como sempre também brilhando ela é a única pessoa que eu brinco com ela dizendo que ela consegue transformar um tema pornográfico num tema científico é a única pessoa que fala exatamente ciência de uma maneira que aborda sexualidade que é difícil abordar sexualidade eu por exemplo tenho dezenas de clientes que me perguntam se pode ter sexo com a mulher e mas como é que é esse sexo é difícil você fazer sexo onde você tem que botar tanto equipamento proteger lavar a mão 30 vezes tem que parar talvez no meio para lavar a mão ou outra parte do corpo sei lá ela consegue falar isso com uma categoria com uma elegância como nunca vi e realmente eu lhe aconselho até a Carmita se você ainda estiver me ouvindo faça aí um pequeno manual e distribua para os médicos o que eles têm que dizer porque as perguntas que eu recebo são as mais incríveis e confesso que nem eu sei responder às vezes porque a criatividade do cérebro é muito grande sobre a sexualidade então às vezes eu até conheço coisas novas de qualquer maneira Obrigada professor farei isso Eu vou querer receber o primeiro com rapidez porque é agudo tem muita gente perguntando sobre isso que depois de um ano e tanto o sujeito fala peraí não dá para aguentar mais então como é que nós falamos e vem com perguntas e é ruim responder errado porque o nosso papel é responsável por responder corretamente ajudar e orientar então não vou me prolongar gostaria muito de prolongar porque vocês dois disseram coisas muito importantes o Flávio ele fala de coisas que da ordem do dia e que vai mudar muita coisa na compreensão da psiquiatria já há muitos anos ele fala do papel da inflamação em doenças como a depressão inflamação no cérebro e nós detrás de toda doença ter uma inflamação sempre mas ele já em 2014 já publicou sobre isso e vem estudando e vem desenvolvendo um trabalho excelente magnífico e vamos ter que arrumar uma maneira de trazê-lo de volta para o Brasil porque nós sentimos falta mas pelo menos enquanto isso você vem falando nos ensinando de longe de Toronto nos enriquecendo porque cada conversa com você eu aprendo cada vez que nós conversamos e é frequente felizmente nós temos tido oportunidade de falar frequentemente aprendendo cada vez mais e a Carnita é isso Carnita você está me devendo um panfleto sexualidade nos tempos do vírus não tem o amor no tempo do cólera então você vai escrever o amor no tempo do Covid é um panfletinho que vai ensinar como é que se ama nesse tempo aí do ponto de vista físico porque do ponto de vista ambiental é fácil parabéns foi um prazer lamento ter perdido a primeira parte Nardi que me desculpa mas eu naquele momento estava preso numa outra reunião e agora já vou entrar no outro eu não aguento mais eu vou precisar talvez de seus auxílios para me tratar da minha ansiedade ficou bem enlouquecido mas é o momento de hoje mas eu tenho certeza depois eu vejo aí numa outra ocasião no nosso vídeo parabéns a vocês e a você que eu tenho certeza que foi brigante como é sempre e ao presidente e me desculpo pela rapidez mas eu tenho que correr para outra correr não vou correr porque é aqui mesmo vou correr mentalmente muito obrigado e boa noite a todos obrigado obrigado presidente Jorge Costa Silva o acadêmico Antônio Agilio Nardi está com a mão levantada isso aqui está ficando uma reunião agora entre psiquiatras mas tem que ser mesmo o acadêmico Nardi e o Sabrá também pediu a palavra desculpe Sabrá você é o próximo Sabrá é o peatro honorário eu nunca conheço autismo aí de novo excelentíssimo presidente Rubens Belfort excelentíssimos presidentes Jorge Alberto Costa e Silva Pietro Novellino excelentíssimos acadêmicos senhores convidados realmente a psiquiatria está em voga porque o covid a pandemia como um todo e nós nós três eu e os colegas Flávio Kapzinski e Carmita Abdo tentamos mostrar isso de diferentes maneiras o professor Flávio Kapzinski além de membro da Academia Brasileira de Ciências é um pesquisador 1A do CNPQ é o pesquisador brasileiro com maior fator de impacto acima de 85 e é um líder na pesquisa em transtornos de humor e inflamação cerebral e nos deu uma palestra belíssima como o tempo está curto Kapzinski eu gostaria de fazer uma pergunta simples você falou em relação a ketamina no uso em pessoas com inflamação cerebral covid eu queria ouvir um pouco mais sobre isso em relação ao carbonato de lítio que também tem sido utilizado a querida professora Carmita Abdo também uma professora da USP muito querida que tem uma linha de produção científica que inclusive nós temos uma colaboração tanto com a professora Carmita como com o professor Flávio Kapzinski que aqui da UFRJ colabora com os dois eu estou organizando um tratado de psiquiatria e os dois são líderes em capítulos um referente a sexologia o outro referente a transtorno bipolar é um prazer ouvi-la professora e a professora Carmita Abdo foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria uma pergunta também rápida para a senhora já que o tempo está muito curto parabenizá-la pela apresentação e saber a respeito da terapia hormonal várias pacientes têm referido que estão fazendo terapia com testosterona nesse período de pandemia para aumento da libido o que a senhora acha a esse respeito o que tem observado a esse respeito e apesar de vários casos de violência em casais e divórcios nesse período de pandemia temos visto também vários casos de reencontros de reapaixonamentos e eu gostaria de ouvi-la a esse respeito também parabenizar a professora Carmita Abdo e o professor Flávio Capizins foi uma honra tê-los aqui um prazer ouvi-los muito bom se estiverem de acordo eu vou deixar as perguntas acumularem um pouco aí eu vou dando a palavra aos outros porque eu tenho o acadêmico Daniel Tabac e o Celso Ramos inscrito realmente o currículo do doutor Flávio Capizins que é impressionante eu tive a oportunidade de ajudar a avaliar o currículo dele quando ele era candidato para Academia Brasileira de Ciências e fiquei bastante impactado pelo seu currículo foi uma lição de humildade para o meu acadêmico Daniel Tabac por favor está sem som Daniel me ouvem sim então senhor presidente seus acadêmicos em primeiro lugar parabenizar a professor Camita professor Kapsinski na verdade são dois comentários inclusive sobre essa questão da testosterona só para lembrar uma questão mas recentemente foi publicado isso de respeito primeiro à questão psiquiátrica sempre atribuímos as questões associadas aos fenômenos vasculares como sendo fenômenos tromboembólicos mas recentemente foi descrito em um grupo de Hopkins a presença não exatamente dos trombos de vibrina mas a presença realmente de fragmentos de megacariócitos então isso talvez represente um fator adicional porque nós sempre imaginamos a ativação do fenômeno trombótico e da inflamação mas talvez pelo processo pulmonar a liberação e a ativação essa descrição de sequestro de megacariócitos no pulmão já havia sido descrito há muito tempo mas talvez por conta dessa questão inflamatória então esse é mais um fator especificamente por conta da questão que foi mencionada sobre essa trombose a trombose de seios venosos que foi descrita agora recentemente e talvez esteja associada com uma das vacinas outra questão é a preocupação em relação à testosterona lembrar que no passado isso foi descrito no ano passado essa associação com o sexo a incidência de fenômenos mais graves indivíduos do sexo masculino e a questão em pacientes portadores de câncer de próstata que pelo bloqueio hormonal talvez tivessem uma incidência menor das complicações da covid isso inclusive motivou a sugestão de que bloqueadores de testosterona deveriam ser usados como uma tentativa de minimizar essas complicações então isso é extremamente perigoso embora interessante o efeito da testosterona na ativação da proteína da penetração do vírus é só para lembrar de fato que esse uso pode ser associado potencialmente com uma maior taxa de complicações após a infecção muito obrigado senhor presidente muito obrigado eu passo a palavra então ao acadêmico Celso Ramos depois a gente faz algumas respostas e eu queria novamente ah desculpe Sabrá primeiro é que Sabrá aqui na minha tela você está embaixo desculpa passa a palavra para o acadêmico Sabrá primeiro depois Celso Ramos e queria lembrar os acadêmicos que quiserem discutir um pouco mais a questão da MB ficar quando a gente terminar a reunião porque aí a gente pode fazer inclusive uma reunião fechada para os acadêmicos a pena eu aprendi com a professora Carmita Abdo quando eu conversei com ela a respeito desse convite a importância da gente lembrar que as reuniões agora são públicas e são gravadas e vão para o YouTube isso aumenta muita responsabilidade do que a gente fala ou conversa aquela ideia da gente fazer uma reunião para 50 ou 70 pessoas e olhava a plateia mudou agora tudo que a gente fala tem que lembrar que o universo nos ouve isso para uma pessoa paranoica fica um prato cheio para a psiquiatra a professora Sabra boa noite presidente uma tarde memorável e um privilégio além de pertencer a essa casa ter oportunidade no dia como de hoje ter dois psiquiatras renomados da nossa casa tanto o que foi visto aqui hoje corrobora com as palavras do professor Flávio Kapsinski a minha pergunta vai para o professor Flávio Kapsinski na verdade quando o querido pesquisador iminente colega falou do brand storm ficou claro que o processo cerebral entra numa situação de inflamação e essa neuroinflamação pega a micrógrima os astrocitos mas especialmente a micrógrima se transforma numa célula produtora de atividade inflamatória ela se ativa e mantém a inflamação a minha pergunta é nessa linha professor Flávio Kapsinski se o cérebro está inflamado nós conhecemos hoje que há uma quantidade imensa de dutos linfáticos no cérebro que vão através da medula desde a descoberta do pessoal do grupo da Universidade de Colômbia esse grupo termina com uma frase impactante na descoberta deles muito clara que desde que houvesse neuroinflamação o sistema linfático seria capaz de levar ou receber do cérebro informações de natureza imunológica então a minha pergunta já que o querido colega é um pesquisador de primeira linha é se esta visão da neuroinflamação num indivíduo que tenha uma doença imunológica e eu me refiro a minha área de trabalho eu trabalho com alergia alimentar e alergia também no neurônio isso não poderia dentro dessa visão de brainstorming se você tem algum trabalho nessa área mostrando que o sistema imune uma vez ativado vai manter a inflamação cerebral essa é dentro dos meus trabalhos uma teoria muito clara que hoje está cada vez mais respeitada no mundo de que essa neuroinflamação de origem imunológica especialmente da alergia alimentar é capaz de fazer com que esse neurônio inflamado entre em degeneração e você entre em transtornos de déficit de atenção em doença depressiva entre inclusive em transtorno do espectro autista essa é a minha pergunta para o querido pesquisador perfeito então eu acho que eu já vou respondendo a pergunta muito obrigado acadêmico Sabra pela pergunta essencialmente sim é possível na medida que esse processo se inicia via microglia e vai ativando o astrócito também há uma espécie de contágio dentro do cérebro e uma dessas células pode ativar a outra então a tendência para algumas pessoas que têm essa resposta imune mais exacerbada é amplificar esse fenômeno e não que ele seja que ele reduza assim simplesmente espontaneamente e demora um tempo algo como dois anos para que esse processo se desfaça e aí se houver qualquer outra ativação imune ou agressão que às vezes não é imune por exemplo certas substâncias ilícitas como a cocaína também podem causar esse tipo de ativação então a gente diz assim que essas micro essas células microgliais elas estão primed elas têm uma memória e aí uma vez ativadas volta tudo de novo então às vezes tem uma conversa entre situações de ativação imune e outras situações que vem como intoxicantes exógenos ou até situações de trauma agudo que também desequilibram essa dinâmica cerebral via glutamato e produzem também uma exacerbação dessa neuroinflamação muito obrigado muito obrigado acadêmico Celso Ramos agora por favor Presidente eu vou me desculpar brevemente porque eu acho que eu vou cometer um um solecismo acadêmico eu vou fugir um pouquinho do assunto eu vou fazer uma proposta e vou propor uma proposta vai ser algo nauseabunda nós estamos no Rio de Janeiro vendo o caso de uma criança de 3 anos de idade que aparentemente foi espancada até a morte pelo padrático com o conhecimento e o apoio ao acobertamento da mãe pior ainda porque essa o suspeito é médio embora diga que nunca tenha exercido a medicina tem registro ativo no Conselho Regional de Medicina e eu gostaria de sugerir que a academia programasse em algum momento mais pra frente uma sessão seminário sobre violência doméstica e abuso familiar esse é um assunto nauseabundo repito esse é um assunto desgoto mas esse é um assunto que não deixa de ser um assunto médico e eu acho que a academia deve ter a capacidade de enfrentar desassombradamente coisas como essa muito obrigado e desculpem acho que desculpar é bobagem né acadêmico Celso Ramos já várias vezes falei que a única coisa que eu não concordo com as suas as afirmações e comentários é a falsa modesta de ficar pedindo desculpas só pra gente dizer não tenho que desculpar eu acho a ideia ótima se você puder me dar umas instruções algumas orientações a respeito de quem convidar pra gente começar a montar o programa já tá aceito depois você me manda não é a minha área eu sugiro que pergunte ao professor Sabrá pergunte até de repente a professora Carmita porque essa não é a minha área mas vamos em conjunto em conjunto poupando os diretores de programação de novela da Globo tentar reunir alguns especialistas pra falar sobre isso acho que é um assunto importante acho que esse é o papel da academia eu acho que a academia tem que mostrar mostrar novas discussões na agenda não ficar repetindo reuniãozinha de departamento médico de hospital muito bem vamos fazer isso com todas boida temos mais perguntas a serem respondidas pelos nossos convidados todos a professora Carmita gostaria de responder agora é assim já pegando um gancho nisso que acabou de ser dito de fato e respondendo a questão do professor Nardi nem todos os relacionamentos ficaram comprometidos de forma negativa teve muita muito casal que conseguiu nessa pandemia uma união um melhor relacionamento que não é o caso por exemplo desse que acabou de ser citado pelo acadêmico Celso então eu gostaria de comentar linkando com a questão da testosterona que de fato a testosterona tem sido utilizada por mulheres e às vezes pode levar até a comportamentos que elas não teriam se não fosse feito esse uso inadequado a testosterona no Brasil ela é aceita para ser administrada para mulheres que estão na pós-menopausa ou foram epitomizadas de alguma forma desde até a epitomia cirúrgica ou radioterapia seja lá como for mas ela não é autorizada para mulheres no período reprodutivo em todo caso vem sendo sem dúvida cada vez mais demandada e o que é mais complexo ainda é que as mulheres têm muita dificuldade em fazer a terapia estrogênica quando elas já não produzem mais estrógeno quando elas entram no período pós-menopálico mas elas gostariam elas aspiram por poder estar tendo a testosterona como uma forma de melhorar a libido ou será que é como uma forma de delinhar melhor o corpo de tornar as suas formas mais definidas e até de uma sensação de bem-estar e aí eu limpo mais uma vez tentando responder todas as colocações que foram feitas que sem dúvida o sistema imunológico ele pode ser avaliado inclusive pelo teor de hormônios sexuais circulantes uma das primeiras questões que a gente avalia é a depressão dependendo de hormônios sexuais tanto é que as mulheres apresentam o advento do quadro depressivo exatamente quando elas estão em época por exemplo na fase lútea do ciclo menstrual quando elas engravidam quando elas estão aumentando ou quando elas passam do climatério para a menopausa que representam todos esses momentos exatamente fases em que fisiologicamente os estrógenos estão em menor concentração ativando os receptores serotoninérgicos e noradrenérgicos e com isso levando a quadros depressivos para os quais elas já tinham uma predisposição sem dúvida mas deflagra-se exatamente na vigência dessa situação de deficiência estrogênica fisiológica então eu paro por aqui porque o nosso tempo está bastante escasso mas agradeço muito os aportes e acho que sem dúvida seria de muito bom muito oportuno falar sobre violência doméstica violência sexual e também sobre esses casos bizarros que a gente tem assistido que talvez tenham muita correlação também com o confinamento com esse momento de total insegurança e perspectiva muito pouco favorável que estamos vivendo Muito obrigado professora Carmita novamente pela sua contribuição aqui academia hoje nós tivemos uma tarde realmente rica como tem sido quase todas mas atípica porque até agora eu tinha conseguido manter o horário de término às 20 horas mas são os tempos que nós estamos vivendo e eu queria agradecer muito a presença dos acadêmicos dos convidados e alegria de ver a Academia Nacional de Medicina preenchendo seu papel e tendo tanta gente de altíssima competência participando sem dúvida é a reunião de mais alto nível da medicina brasileira e a Academia Nacional de Medicina tem mostrado isso de maneira constante como eu falei no início acho que a gente tem que pensar além do covid o que o covid está ensinando para a gente quantas doenças infecciosas será que não existem que de repente levam a transtornos sei lá na retina ou no coração ou psicos sociais será que é verdade que a toxoplasmose em algumas situações pode também ser um trigger 1975 eu estava na Califórnia trabalhando com toxoplasmose que um grande pesquisador que falou para mim você sabe Rubens na União Soviética eles acham que toxoplasmose é capaz de desencadear quadros psicopáticos em adolescentes falei como é que é? é lá eles não acreditam em a psicanálise não é tudo orgânico eles acham que toxoplasmose na criança muda o comportamento delas e fica doido eu nunca esqueci disso 1975 e agora mil anos depois surge evidência que talvez seja verdade que você come um bichinho e anos depois explode um cisto na cabeça e muda a personalidade a gente tem né tanta coisa fantástica acontecendo na medicina tanta coisa que vai explodir a gente tem que pegar o covid como uma ferramenta né alguém que está abrindo uma caixa de pandora para horizontes novos e tem o Flávio na área dele a carmita na área dela o Nardi na área dele cada um contribuindo de uma maneira abre essa perspectiva né sei lá será se no futuro a gente vai tratar distúrbios psicóticos com antibiótico né sei lá que loucura bom eu queria então agradecer mais uma vez não sei se o Flávio gostaria de fazer algumas considerações uma apenas até a pergunta do Nardi é incrível que nós estamos vendo na psiquiatria que um anestésico a ketamina está sendo usado para quem tem comportamento suicida e depressão inclusive com sucesso nesses casos agudos pós-covid né então é uma experiência ainda incipiente mas é muito provável que venha a ser útil então é mais uma surpresa aí do nosso campo Flávio eu já sabia dos seus tratamentos há três semanas atrás eu fui operar um paciente um paciente quase anestesiado meu anestesista falou olha ele toma ketamina de rotina eu falei o que? ele toma ketamina não sei o que eu falei hã? ele falou ele tem depressão com tendência a suicídios a única coisa que segura ele é a ketamina falei ah já ouvi falar nisso já ouvi falar nisso então tem gente aqui fazendo igual não sei se você quer fazer mais algum outro comentário Nardi um rápido comentário a psiquiatria teve um tempo da sífilis da paralisia geral progressiva que livros e livros capítulos e capítulos da psiquiatria sobre os delírios da paralisia geral progressiva depois se descobriu que era da sífilis a penicilina acabou com isso então a psiquiatria muitas vezes descobre que o que a gente observa no comportamento na realidade são doenças infecciosas ou inflamatórias ou a vitaminose também e que o tratamento pode ser realizado com sucesso aumentando o conhecimento científico obrigado presidente eu queria fazer um comentário o Nardi sempre é o indivíduo o fato de ele gostar de whisky com vocês combina mas hoje ele ficou animado hoje ele ficou empolgado pela reunião acho que hoje vocês conseguiram desencadear o Nardi para realmente você merece uma dose dupla de whisky hoje Nardi lembrando que a Carmita falou que nós estamos sendo vistos e ouvidos pelo mundo inteiro porém um pouquinho de whisky não é ainda socialmente proibido né Carmita eu queria então agradecer a presença de todos muito muito de coração e convidar os acadêmicos que por acaso possam permanecer para ficar um pouquinho mais a gente avançar um pouco na discussão desse pronunciamento da Associação Médica Brasileira tão importante né muito obrigado a todos os acadêmicos e visitantes e principalmente os convidados de fora que tanto abrilhantaram e enriqueceram a nossa reunião eu recebi uma mensagem da jornalista Cláudia Colucci também elogiando muito a participação de todos que ela achou excepcional e eu vou então encerrar a reunião mas eu não sei se o acadêmico Celso Ramos quer falar antes de encerrar não tá bom então a reunião está encerrada e fiquem os acadêmicos por favor que possam ficar boa noite a todos professor Flávio vou entrar em contato com você tá tchau 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 A CIDADE NO BRASIL